A Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A Presidência solicita às senhoras deputadas e os senhores deputados que façam o registro biométrico no terminal. A Presidência, nos termos de parado 1º do artigo 102 de Mento Interno, dispensa a leitura da área de reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Nessa reunião, se destina a prestar matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar a proporções da comissão e a debater os aspectos da reorganização da estrutura do Estado, contidos na reforma administrativa do Estado, conforme o Projeto de Lei nº 358, de 2023. O Presidente acusa-se dentro das proposições do segundo turno, da qual eu vou com a relatoria. Projeto de Lei nº 397, de 2023 e Projeto de Lei cumprimentar nº 9, de 2023. Passa-se a primeira fada do dia e compreende a discussão e votação de pareceres ou proposições de depreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento de autoridade do deputado Rodrigo Lopes, que requer que seja apreciado, por último lugar, o PL 358, de 2023. Em votação e requerimento. As senhoras e deputadas, os senhores deputados com a própria Anês, como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei cumprimentar nº 9, de 2023, segundo turno. Altera dispositivos da Lei cumprimentar nº 34, de 12 de outubro de 1994, que dispõe sobre a organização do Ministério Público do Estado e da outras providências. Autoria do Procurador-Geral de Justiça. O Presidente avocou a relatoria. De Autoria e Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais e encaminhada a esta Assembleia por meio do ofício nº 2, de 2013, projeto de lei e análise dispõe acerca da revisão do autosvencimentos e proventos do servidor de Defensoria Público do Estado e dos subsídios e proventos dos membros da Defensoria Público do Estado referentes aos períodos que menciona e da outras providências. Aprovado o primeiro turno na forma substitutiva nº 1, retorno a matéria a esta comissão para dela receber parecer para o segundo turno. Conforme dispõe... Desculpe que nós estamos lendo parecer errado. Ah, meu dedo forçando. É o Projeto de Lei cumprimentar nº 9, de 2023. De Autoria e Defensoria Pública do Procurador-Geral de Justiça e encaminhada a esta Assembleia por meio do ofício nº 3, de 2023, a proposição em epígrafe. Altera a dispositiva da lei cumprimentar nº 34, de 12 de setembro de 1994, que dispõe sobre a organização do Ministério Público do Estado e das outras providências. Aprovado no primeiro turno na forma substitutiva nº 1, retorno a matéria a esta comissão para dela receber parecer para o segundo turno. Conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso I do Regimento Interno. Em observância ao disposto no paráprimeiro do artigo 8, 9, do Interno do mencionado Regimento, transcrevemos no final a redação do vencido, que faz parte desse parecer. Como estamos mantendo na íntegra o parecer aprovado em primeiro turno, nós concluímos que, antes do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei cumprimentar nº 9, de 2023, no segundo turno, na forma do vencido no primeiro turno. Em discussão o parecer, não há oradores inscritos, inciso a discussão e votação. As senhoras deputadas, os senhores deputados, que eu aprovo, e manejo como se encontram. Aprovado. Presidente, pela ordem, presidente. Pela ordem, V. Exª, a palavra. Presidente, como eu estou aqui na pontinha, presidente, distante, peço para V. Exª suspender um minuto só, porque eu posso conversar com V. Exª. ...e do subsídio de proventos dos membros da Defensoria Pública do Estado referentes aos períodos que menciona outros providências. De autoria da Defensoria Pública, a relatoria... O presidente avocou a relatoria. De autoria da Defensoria Pública Geral do Estado de Minas Gerais, encaminhada a esta Assembleia, por meio do Ofício 2, de 2023, o projeto de lei em análise dispõe acerca da revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores da Defensoria Pública do Estado e dos subsídios proventos dos membros da Defensoria Pública do Estado em Minas Gerais, referente aos períodos que menciona outros providências. Aprovado o primeiro turno, na forma substitutiva número 1, retorna a matéria a esta comissão para dela receber e aparecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 1, do regimento interno. Em observância do disposto, no parágrafo primeiro do artigo 89 do Estado de Regimento, transcrevemos no final da ação do vencido, que faz parte desse parecer. Também não houve alteração do parecer aprovado em plenário em primeiro turno. Portanto, em fase do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 397.23, no segundo turno, na forma do substitutivo número 1. No transcorrer da discussão, foi apresentada uma emenda de autoria do deputado Noraldino de Júnior, emenda número 1. Acrescente-se onde convier, abre aspas, artigo 10º, desse parágrafo 2º do artigo 7º da Lei nº 22.790, 27 de dezembro de 2017, a seguinte redação, abre aspas, artigo 7º, parágrafo 2º, promoção é a passagem do servidor do padrão em que se encontra para o mesmo padrão da classe imediatamente superior da carreira, sendo concedida ao servidor que possuir nos termos do regulamento. Eu já opino pela rejeição da proposta de emenda apresentada, uma vez que não guarda pertinência como proposição e análise, além de violar a regra de iniciativa reservada da defensoria pública. Em discussão, o parecer. O parecer será discutido junto com a emenda apresentada. Em discussão, o parecer. Tem, Vossa Excelência, a palavra para discutir o parecer. Presidente, é apenas dois esclarecimentos, só. Primeiro, nós só temos apenas essa emenda? Somente essa emenda. Com relação ao parecer de Vossa Excelência, ainda está mantido? Acabei de anunciar, deputado, que é o parecer aprovado em plenar no primeiro turno. Ok, ok, presidente. É só isso. Está encerrada a minha discussão. Obrigado, deputado. Continua a discussão ao parecer. Não há oradores que inseram discussão em votação. A senhora deputada, senhoras deputadas e senhores deputados, que eu aprovo, permaneço com o seu encontro. Aprovado o parecer. Em votação, a emenda número 1, de autoria do deputado Noraldino Júnior, que recebeu opinião contrária do relator. Os deputados que discordam do relator desejam aprovar as propostas de emenda, manifesto pelo microfone. Não houve manifestação. A emenda foi rejeitada. O parecer foi aprovado. Suspendo a presente sessão. E aí? Lei 358, do ano 23, segundo turno. Estabelece a estrutura orgânica do Poder Executivo do Estado e da outras providências. Autoria, governador Romeu Zemaneto. O presidente avocou a relatoria. Preste atenção. Foi acordado que nós vamos adiar a discussão para a reunião das 14 horas, já convocada anteriormente. Nós vamos autorizar a assessoria, compartilhar o nosso parecer com todos os membros e todos os deputados que assim o desejarem, para que possam ter conhecimento do parecer. Autorizo também publicidade de todas as emendas já apresentadas. 103 emendas. Então, autorizo dar pleno conhecimento a todos, dou o parecer com todas as emendas apresentadas. Nós vamos encerrar essa reunião, adiando a discussão. Faremos audiência pública e retornaremos com o processo de discussão às 14 horas. 14h30. Esse é o meu parecer e as emendas já distribuídas. Tem, V. Exª, as emendas já recebidas. Concedo a palavra ao deputado Rodrigo Lopes. Solicito o adiamento da discussão. É regimental. Adiamento da discussão está concedido. Em votação, requerimento de adiamento da discussão. Eu não consigo, todo mundo falando. Em votação, requerimento de adiamento da votação. De discussão. Do deputado Rodrigo Lopes. As senhoras e deputadas, senhores deputados, com a própria maneira como se encontra. Requerimento foi aprovado. Passa-se a terceira fase do dia... Passa-se a primeira fase da terceira fase da reunião, que compreende a audiência pública. Essa reunião... Essa audiência tem a finalidade de debater aspectos da reorganização da estrutura do Estado, contidos na reforma administrativa do Estado, conforme o projeto de Lei nº 3.5.2023. Cadê a Alisa, os convidados? Presente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Renato Teixeira Brandão, presidente da Fundação Estadual de Meio Ambiente, Ferran. Convido a V. Exª a tomar assento à mesa. Convidamos também Vítor Reis Salum Tavares, subsecretário da Subsecretaria de Regionalização Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, representando Marília Carvalho de Mello, secretária da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Convido também Matheus Felipe dos Reis Martins, assessor estratégico da CEDES, representando Elisabeth Juca e Mello Jacometti, secretária da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Social. Obrigado. 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 Convidamos também Afonso Henrique de Miranda Teixeira, Procurador de Justiça e Coordenador do Centro de Apoio Operacional de Conflitos Agrários do Ministério Público de Minas Gerais. Vamos lá. Tem mais cadeira? Convidamos também Amanda Guias Santos Silva, Superintendente de Rede de Atenção à Saúde da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, representando Lírica Saulus Matos Pereira, Diretora de Saúde Mental, Alco e Outras Dogas da Secretaria de Estado de Saúde. Convidamos também a tomar assento à mesa o Alice Alves de Oliveira Silva, servidor da Superintendência Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro, Suplan Semad. Nós registramos e agradecemos a presença também de José Lino Esteves dos Santos, presidente dos Sindicatos Auxiliares, Assistentes e Analistas do Sistema Prisional e Sócio-Educativo. Registramos e agradecemos a presença do Frei Gilvander Luiz Moreira, assessor da Comissão Pastoral da Terra de Minas Gerais, José Cláudio Junqueira Ribeiro, doutor em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Pedro de Paula do Nascimento Teixeira, integrante da Frente Mineira Drogas e Direitos Humanos. Gabi Almeida Moreira Lamonê, representante da ACA Acazulo. Mariana Séptimo Rosa de Souza, representante do Conselho Brejo das Sapas. Maicon Felipe Silveira Chaves, presidente do Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual de Minas Gerais, Celos e Alexandre de Castro Leal, subsecretário da Subsecretaria de Fiscalização Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Para considerações iniciais, concedo a palavra à deputada Beatriz Serqueira, com a autora do requerimento que deu origem à audiência e para tecer suas considerações iniciais. Antes, porém, registramos e agradecemos a presença de Luzana de Assis Moreira, presidente do SINCISENG, e Dantas, vice-presidente do Sindicato de Polícia Penal. Tenha a vossa excelência a palavra. Presidente, bom dia. Bom dia a todos os que participam desta audiência. O nosso objetivo com esta segunda audiência pública, e, se não me engano, será a sexta audiência pública promovida pelo Bloco Democracia e Luta, é democratizar o processo de discussão sobre a reforma administrativa. É uma reforma com mais de 100 páginas, encaminhada à Assembleia, que tramita muito rápido e que é mais do que uma reforma. A reforma são questões administrativas, internas, de organização do governo. Esse projeto, o 358, tem mais do que uma reforma. Ainda nas discussões do primeiro turno, o governo Zema propôs um completo esvaziamento e desmonte da CEDESE, enfim, da secretaria, que faz toda a discussão da área social do governo. O governo propôs ampliar o alcance e a atuação das organizações sociais, notadamente na área da educação e da saúde, mas não só nessas áreas. OAS liberada, como o governo queria, podia atuar em qualquer lugar, substituindo o serviço público. E as questões relacionadas à cultura chamam a atenção da gravidade do governo transferir a empresa mineira de comunicação para a secretaria de comunicação. Hoje ela está na secretaria de cultura. A nossa discordância, porque isso tem um claro propósito de empoderar a política de marketing do atual governo. Então, que sentido faz? Uma comunicação pública está subordinada a uma secretaria que vai cuidar da publicidade do governo. A publicidade que a empresa mineira de cultura tem que cuidar é a publicidade do Estado, é a publicidade do povo, da cultura. E as alterações na área ambiental, que não são poucas, são graves, têm desmonte em áreas de fiscalização. Então, por isso, é o nosso fôlego e a nossa insistência para que o debate seja feito. Então, nessa perspectiva, nós do Bloco Democracia e Luta propusemos essa nova audiência, que vai acontecer a forma, inclusive, de nós, deputadas e deputados, escutarmos o que a população tem a dizer diretamente aqui na Assembleia. E o projeto, saindo aqui da comissão, já fica pronto para a votação em plenário. Como sabemos que o governo está com pressa, porque a pressa é para evitar o aprofundamento de vários debates, nós achamos fundamental a realização aqui desta audiência. Então, quero agradecer a toda a comissão por votar o nosso requerimento e ao presidente da comissão por prontamente fazer o agendamento desta audiência antes da votação do parecer aqui na comissão e, portanto, antes do segundo turno no plenário. São essas as considerações. Agradecendo a cada pessoa e liderança convidada que comparece a esta audiência e vai trazer o conteúdo para o nosso debate. Obrigada, presidente. Para considerações iniciais, concedo a palavra à deputada Bela Gonçalves, também com a autora do requerimento que deu origem a esta audiência pública. Tenho em vossa excelência a palavra. Bom dia a todas as pessoas. Queria dizer, reforçar, sim, que esta audiência pública é mais um esforço de diálogo com uma gestão, que é a gestão Zema, que muito pouco tempo deixou para o diálogo e muitas alterações profundas está fazendo com a reforma administrativa. Não sei se está todo mundo acompanhando, mas um pacote de medidas foi enviado à Assembleia Legislativa nesse início de ano. A retirada do Detran da Polícia Civil, a mudança na carreira da Polícia Civil, a mudança do sentido mesmo da Rádio Inconfidência e da Rede Minas, que saem da secretaria, saem da pasta da cultura e vão para a pasta da comunicação, nosso medo de aparelhamento desses instrumentos, extinção de órgãos como a FUCAM, foram debatidos. O reordenamento da CEDESI, que tinha a proteção de várias comunidades, povos e identidades na sua atribuição e que estão agora sendo ameaçados. E essa audiência pública, então, está buscando escutar os pontos que ainda estão em negociação e que ainda estão conflituosos dentro da reforma administrativa. A gente tem aqui uma discussão séria sobre terras públicas e moradia para ser discutida e também sobre mediação de conflitos, uma vez que a gente percebe uma tendência de privatização de terras e esvaziamento da política habitacional, bem como a política de regularização de terras e de mediação de conflitos na reforma administrativa. A gente percebe aqui uma mudança brusca no sistema estadual do meio ambiente, pouco dialogada com os servidores e também com a sociedade em geral que busca a defesa do meio ambiente. Tiveu uma mudança importante na política também de drogas que sai da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e é colocada na Secretaria de Segurança como se essas questões se tratassem de questão de polícia. Reforço aqui que isso tem a ver com o acolhimento de pessoas pela saúde mental, pelo SUS, pela RAPS, que já existe. E também a pauta LGBT, que é IA+, que tem sido abandonada pelo governo do Estado, praticamente desapareceu na reforma administrativa e agora, diante de um recuo do governo em reconhecer que é preciso, sim, constar na reforma os órgãos para tratar a população LGBTQIA+, o extremismo bolsonarista aqui da casa vem se utilizando disso para construir um palco de embate e que talvez seja hoje o ponto mais travado dentro da reforma administrativa. Então, vai ser muito importante escutar a todos e todas que vieram, e todes. Obrigada pela presença. Obrigada também, João Magalhães, pela marcação dessa audiência e a todos os deputados que aprovaram o requerimento. Obrigado, deputada. A presidência, neste momento, a presidência passará a palavra aos convidados, que se porão de até cinco minutos prorrogáveis a critério da presidência para as suas explanações. Nós convencionamos aqui com as autoras do requerimento. Primeiro, nós vamos ouvir os convidados da sociedade civil e, na sequência, aos representantes governamentais. Então, conforme acordado, concedo a palavra a José Lino Estevam dos Santos, presidente dos sindicatos auxiliares, assistentes e analistas do sistema prisional e sócio-educativo. Antes, porém, eu convido a deputada Beatriz Serqueira para assumir a presença dos trabalhos. Não, desculpe, deputado, professor Cleito. Ele é mais velho que eu. É, porque a regra aqui é pelo mais idoso. E o coronel Cleito, barba branca e careca, não é deputado, é indiscutível. desrespeitando. Zé Lino, tem você nessa palavra. Nesse momento, obrigada por... 12 e meia. 12 e meia. Está à vontade. Está à vontade. Bom dia a todos. Só para constar, eu sou alguns minutos mais velho que a deputada Beatriz Serqueira. Opa, com a palavra, então, Zé Lino. Bom dia a todos. Bom dia aos deputados. Bom dia ao presidente, professor Cleito, que nos honra com esse convite para poder debater um PL tão importante para a sociedade, para os servidores e também na execução das políticas públicas. Muito obrigado. E também a presença dos companheiros Dandas e Luzana aqui, que são do Socioeducativo e da Polícia Penal. E aqui hoje, representando eu também os técnicos e administrativos do sistema prisional e Socioeducativo lotados na Sejusp. Pois bem, companheirada, nós estamos muito preocupados com a questão, deputada Beatriz, levantada por V. Exª e os demais deputados, em relação à invasão de organizações sociais dentro da execução das políticas públicas, sobretudo no que se refere às políticas de segurança pública e de atendimento e assistência aos privados de liberdade. Nós tivemos recentemente uma experiência muito ruim com estabelecimento de ONGs no sistema Socioeducativo. que essa política não está sendo adequadamente fiscalizada pelo poder público. Também sentimos a ausência da Assembleia Legislativa na possibilidade de fiscalização dessas ONGs dentro do sistema de segurança pública. E nós, enquanto servidores efetivos, entramos pela porta da frente através do preceito constitucional no Instituto, do concurso público. Nós não podemos admitir que as organizações sociais sem fins lucrativos, diga-se de passagem, possam ocupar o espaço que é por direito do servidor público, melindrando não só a política pública, mas também melindrando a segurança dos trabalhadores, dos policiais penais, dos agentes Socioeducativos, e melindrando a segurança jurídica dos técnicos administrativos, dos médicos, dentro do sistema prisional e Socioeducativo. A recém-órgão de polícia penal criada não pode ser só um elefante branco, ele tem que ser um órgão de Estado que execute políticas públicas adequadas para esse público, que é o público privado de liberdade. E, por falar nisso, nós vimos aqui que a Sejuspe é uma das garantidoras dessa política pública dentro do sistema prisional. ela existe para interromper a trajetória infracional e ressocializar, dar trabalho, educação, tanto para os adolescentes quanto para os adultos internos, que estão privados de liberdade. Só que há uma inconsistência muito grande em relação a isso, porque nós percebemos, por exemplo, que ou a Assembleia Legislativa, desculpe aqui fazer uma crítica Assembleia Legislativa, ou ela é independente, soberana, ou não, ou ela vai só bater o carimbo para o governo. Porque, antes mesmo dela trazer esse projeto, do governo enviar o projeto para essa casa, a própria Sejuspe já enviou à Bahia uma comissão de servidores representados por policiais, penais e técnicos para conhecer cogestão através de organização social lá no estado da Bahia. Ou seja, antes mesmo de aprovar um projeto em que ele fala da questão das ONGs, ele já está trazendo como premissa para dentro do sistema prisional e socioeducativo o estabelecimento de ONGs para fazer atendimento de internos, o que melindra muito a política, porque ninguém conhece esse pessoal, não sabemos qual é o interesse por trás dessas ONGs. Nós sabemos que é um interesse mais mercantil do que da própria política pública, e vai expor os dados dos policiais penais, dos servidores que cuidam lá da classificação técnica, que implementa a comissão disciplinar dentro dos presídios. E hoje nós temos essa autonomia, muito embora o PNASP, ele seja uma política para suplementar o atendimento ao interno, ao privado de liberdade, nós estamos tendo dentro do sistema prisional, atualmente, profissionais do PNASP comandando a equipe da Sejuspe ou da própria polícia penal, quer dizer, está havendo uma inversão de valores nessas questões aí. A nossa categoria, quando nós vemos que o governo manda, dizendo que a Sejuspe vai coordenar as políticas prisionais e socioeducativas, nós percebemos uma inconsistência, por quê? Há mais de dez anos que a nossa categoria, deputada Bela, não tem concurso público para poder suprir a necessidade. estão tratando o sistema prisional aqui, senhores deputados? Sistema penal? Sistema socioeducativo? Só na base do tiro, porrada e bomba. Não está havendo política pública de reintegração social do privado de liberdade. A pena máxima, nós sabemos que são de 30 anos. Então, nós estamos criando monstros para a sociedade. É uma política de segurança pública perigosa, porque não respeita os preceitos constitucionais. Aquela ADPF, se não me engano, a 357, se não me engano, que estabeleceu o estado de coisas inconstitucional dentro do sistema prisional brasileiro, ele continua sendo fomentado, porque, desde que ele foi estabelecido, essa premissa lá em 2015, que o governo não repensou as políticas penais, não repensou a política socioeducativa, e esse estado de coisa inconstitucional, ele continua numa crescente desastrosa. Enquanto fizeram mais de três concursos para a área de custódia, que são os policiais penais, que cuidam da segurança, não se fez um concurso sequer para a área de analista, de assistente, de auxiliar, de médico, e esses presos estão lá jogados às traças. É masmorra? A política prisional vai ser tratada só no aspecto do atendimento através de organizações sociais? A política, a polícia penal, que é um órgão de Estado, vai ser só para constar na Constituição? Nós, técnicos e administrativos, não estamos sendo citados numa linha nessa reforma administrativa, mas, na própria lei que abarca o grupo de atividade de defesa social, consta a Secretaria de Planejamento e Gestão. Estão colocando de uma forma indireta a Secretaria de Planejamento e Gestão, lá no artigo 7º da 15301, que é a nossa lei. Só que, na lotação, lá no artigo 3º, inciso 1, não consta polícia penal para esses técnicos e administrativos. E nós estamos insistindo que essa emenda passe aqui, que conste lá a polícia penal, lá no inciso 1 do artigo 3º da 15301, e que nós, servidores de Estado, não fiquem à deriva para ser cedidos para a Secretaria de Planejamento e Gestão. Nós já cansamos de sermos chamados aqui nessa casa de servidores do Carreirão, que não podia dar o mesmo tratamento que dá para o policial penal, para o agente socioeducativo, para os técnicos e administrativos. Espera aí, vamos tratar agora a questão só diante da demanda do grande número da massa, que é o sistema penal, que a maioria são agentes prisionais, 2.500 servidores técnicos e administrativos dão conta de atender 70 mil? E 20 mil agentes prisionais não dão conta de atender 70? É uma crítica que eu faço para reflexão, nem para criticar os colegas, não. É a política do governo que está inversa. Tem que ter custódia, mas também tem que ter o atendimento. Está lá na lei de execução penal. Organização social, deputada Bela, nós temos recebido algumas denúncias que a classificação técnica que está lá no artigo 83B da LEP, dizendo que ele tem poder de polícia que não pode ser delegado para a iniciativa privada. Nós não sabemos como estão sendo feitas essas classificações técnicas, como estão sendo feitas as comissões disciplinares dentro da PPP, porque é fechado. O sistema prisional não é de interesse público. O pessoal quer ver todo mundo encarcerado, inclusive nós, que somos servidores do sistema, ficamos encarcerados lá durante todo o nosso plantão de trabalho. Ninguém vê os males, as pedras que temos pelo caminho. Nossos trabalhadores, têm recebido denúncias, nosso sindicato, de que o privado de liberdade, deputada Bela, a senhora que é da Comissão de Direitos Humanos, quando ele vai sair para o atendimento, ele retira ele de manhã, ele fica desde manhã até a tarde, sem comer e sem tomar água, porque ele tem que fazer esse atendimento com ele. Então, assim, é porque não tem policial penal, porque tem muitos, Dantas, que inclusive estão em desvio de função, estão colocando o policial penal, desviando a função social do policial penal para fazer atividade administrativa, é de informática, é de almoxarifado, e muitos sequer nunca pisaram dentro da unidade prisional. E o nosso grande problema são essas pessoas, que não querem a regulamentação, a segurança jurídica dos nossos trabalhadores dentro da lei orgânica, que dificilmente a gente conseguiu constar uma linha aqui em relação ao estabelecimento da polícia penal, que integramos a polícia penal, mas ficamos também numa perspectiva futurológica, que integra o sistema prisional, mas deixou a gente numa perspectiva muito melindrada, em decorrência de dizer que é de uma lei futura. A gente precisa, então, dizer que aqueles que constam na Constituição, lá no artigo 143F, nessa reforma administrativa, que aqueles são os trabalhadores que cuidam da política penal. E só para constar aqui, senhores deputados e deputadas, é preciso que o governo de Minas, que o governo brasileiro, respeite os tratados internacionais. O tratado de Mandela, ratificado pelas Organizações das Nações Unidas, ele fala a mesma coisa que está lá no tratado dos direitos humanos e da lei de execução penal, que o preso só está privado da liberdade, do direito da liberdade, mas as garantias fundamentais, elas permanecem. Então, a gente precisa que o tratado internacional de Mandela seja respeitado, que a lei de execução seja respeitada e que a polícia penal não seja somente um órgão para atender interesses corporativos. São essas minhas palavras. Muito obrigado pela oportunidade. Eu só gostaria de colocar um ponto, se vocês me perdoem, deputados, sobre a questão, ainda sobre a questão das ONGs, que a gente vê uma dificuldade muito grande de fiscalização, a atual ONG que está cuidando do sócio-educativo está colocando, junto com o poder público, todos os contratos de reterceirização dos serviços em sigilo. Então, os contratos de alimentação, a gente não está tendo acesso, porque diz que é sigiloso. Os contratos de manutenção de veículos, a gente também não tem acesso. Os contratos de reestruturação das unidades, a gente não está tendo acesso, tudo é em sigilo. Então, a gente está tendo uma dificuldade muito grande, principalmente aqueles que compõem o tal do conselho de gestor. Eu não sei se isso é só para lá na frente, culpar esses trabalhadores de improbidade administrativa. Zé Lino, repete aí, quais contratos vocês estão tendo dificuldade? Para a nossa consultoria aqui, nós já vamos apresentar, então, aqui o requerimento, para que tanto os parlamentares quanto o sindicato possam ter acesso a esses contratos. Contrato que versa sobre a questão da alimentação. Da alimentação, exatamente. Os contratos sobre manutenção de veículos, que até os processos sei, que a gente faz enquanto servidor, não são respondidos. A gente pergunta para o poder público quem é o responsável pela manutenção do veículo oficial, porque a ONG fala que ela não tem recurso para tal. Aí a gente vai lá na ONG e eles falam que o contrato é com o poder público, que a gente fica no meio desse jogo cruzado. Então, assim, os contratos, de uma forma geral, eles estão sendo colocados em sigilo ou em dificuldade para que os servidores... Qual que é o nome da ONG, por favor? É o Instituto Elo. Elo. Ah, o famoso Instituto Elo. Exatamente. Sim. Professor Cleito, pela ordem. Pela ordem, deputado Eleco. Bem brevemente. Eu fiz requerimentos, inclusive, sobre esse tema da alimentação para alguns presídios em específico. Foram negadas, assim, quaisquer informações referentes à questão da alimentação. Junto com os policiais penais, esse tema veio por conta não só da péssima qualidade e também quantidade, mas negaram todas as informações. Eu acho que a gente soma aqui a esta denúncia gravíssima que vem nesse momento. Obrigado. Obrigado, deputado Eleco. Obrigado, Zalino. Convido, então, para fazer uso da palavra, Laura Fuzaro Kamei, que é da Associação dos Usuários dos Serviços de Saúde Mental. Então... Vamos dizer... O tema é o mesmo... Ele tem que... A gente está em relação. Deixa eu terminar a parte do... Então... Aqui, olha. Eles estão aqui. São mais duas... Vamos diria... Está ok. Vamos ter que fazer. Vladimir. Última forma, então. Quero convidar, então, Vladimir Batista Dantas, que é vice-presidente do Sindicato dos Policiais Penais do Estado de Minas Gerais. Com a palavra, o Dantas, por cinco minutos. Bom dia. Bom dia a todo mundo aí, novamente. Obrigado pela participação na fala, presidente, deputados, parlamentares. Eu quero aqui cumprimentar a todos, na mesa e a todos os presentes aí. E a população que está nos vendo aí, pode ter certeza que está acompanhando, sim. Esse PL, pessoal, ele é devastador. Você pode ter certeza que para várias categorias aqui, que nós não estaríamos aqui hoje, perdendo o nosso tempo, no bom sentido da palavra, estaríamos resolvendo outras coisas que são de prioridade para todas as outras carreiras, sendo que veio um PL do governo, em que ele destrói, em praticamente grande parte das suas esferas, ou todas as suas esferas, todo o serviço público como um todo. Aqui nós temos segurança pública reunida, saúde, educação e outras áreas fazendo questionamentos desse PL. Aí pega o tempo que esse PL veio. Ele veio com menos de um mês, eu creio, e ele já está sendo tratorado aqui. Nós já estamos em pleno segundo turno, já fazendo a votação dele, não teve nem participação de todas as categorias, as entidades de classe, para debater se isso vai impactar ou não com a carreira de todos os servidores. Poxa vida, isso tem que ser melhor debatido, discutido, o que vai acontecer lá na frente, não é o agora. Não é somente vamos pôr para votar e oba. Peraí, tem vida funcional de inúmeras famílias aqui. O que o meu antecessor, o José Alino, falou e falou muito bem, isso aqui é gravíssimo. Tem que ser debatido com todos os órgãos, com a população, com a força de segurança, onde nós representamos aqui. Porque, se você pegar o PL hoje nos seus artigos, 34, só vocês pesquisarem aí, cadê a Polícia Penal? Um órgão constituído na emenda 104 de 2019, criado lá na Constituição Federal, no pleito da Assembleia e Senado Federal. Emenda 111, passou que a Polícia Penal nessa casa foi votada no ano passado, junho do ano passado. Por que não vai dar autonomia real para a Polícia Penal? Por que não vai fazer a citação da Polícia Penal nesses artigos? Artigo 34, artigo 36, artigo 43 e artigo 71. E uma observação maior para o artigo 71. Artigo 71, senhores, é o setor de compras. Lá não tem a Polícia Penal. Cadê a Polícia Penal lá para falar o que deve ser comprado para a sua carreira? São pessoas que não têm nada a ver com a Polícia Penal, vão estar comprando materiais para a Polícia Penal? Quem é que sabe o que realmente necessita na sua casa é o dono da casa, não é uma pessoa de fora que vai opinar. Ah, não, você tem que comprar vasilha X, material de limpeza Y, isso não funciona. Está completamente incoerente. É o poste mijando no cachorro. Está completamente inverso. Pelo amor de Deus, o artigo 71, vou fazer a citação de novo, cadê a Polícia Penal nele? Então, nesses artigos aí, está faltando a Polícia Penal. Então, nós estamos vendo outros órgãos, outras entidades fazendo seus questionamentos aqui, com suas propriedades, com seu direito de fala, tem que ser melhor debatido. Se vai passar, pergunta primeiro, olha o dano futuro. Pergunta para cada categoria, com cada população, com cada setor X, não é chegar e tratora do jeito que está sendo aqui, que isso é vergonhoso. Essa casa aqui é a casa do povo, o povo não está sendo ouvido, a entidade clássica não está sendo ouvida, porque o governo tem maioria. Eu acho isso errado. E vamos para outro ponto muito crucial aqui sobre esse PL, que, se você for ver aqui, ele está ferindo os artigos constitucionais. Beleza? Está ferindo. Nós somos órgão constituído, sim, com legitimidade de autonomia na Polícia Penal. Então, tem três forças hoje colocadas em Minas Gerais. Cadê a quarta? No artigo 136 e 137 da Constituição do Estado de Minas Gerais, vocês podem ver, tem a Polícia Penal hoje. E por que a Polícia Penal não tem sua autonomia administrativa para gerir e falar sobre a Polícia Penal? O secretário não é de carreira, nada contra a pessoa do secretário. Ele é parceiro, sim, ele trabalha em conjunto, mas ele não é de carreira. Tem que ter alguém à frente da Polícia Penal de carreira que responda sobre a Polícia Penal. Na nossa PEC, emenda 111, falou também dos servidores técnicos, administrativos e especialistas que leis posterior iriam integrar esses órgãos. Cadê essa lei posterior? Tem que vir uma lei orgânica para falar da Polícia Penal? Negativo. Já tem a Polícia Penal hoje constituída. Por que que hoje já tem a Polícia Penal hoje? Então, por que que não dá o segmento para ela? Coloca a Polícia Penal que, em contrapartida, vão vir todos os outros órgãos que representam a parte da Polícia Penal também. Tem os outros órgãos aí, técnicos e especialistas, outras coisas que nós já sabemos, essa parte aí enfraquece, como o José Lino citou muito bem, até mesmo a precariedade que é nossa alimentação. Os parlamentares aqui sabem, nós já fizemos diversas denúncias, isso é perigosíssimo, essa alimentação tem que ser feita para ontem, uma CPI da alimentação nas unidades prisionais. Para concluir, Datas, para concluir. Para concluir, tem que ser feita uma CPI da alimentação nas unidades prisionais, porque é um caos. O que nós alimentamos, inclusive os presos, porque a mesma comida que nós comemos é a comida do preso. Se vem ruim para o preso, automaticamente vem ruim para o servidor. Se vem ruim para o servidor, automaticamente vem ruim para o preso. Então, tem que ser feito para ontem, uma CPI das alimentações e o fornecimento em espécie financeiro para todos os servidores, que é o nosso Vale de Alimentação. E para acrescentar ainda mais, só para finalizar, senhor deputado, nós temos aqui hoje... Nós temos aqui hoje há cerca de 2 mil excedentes do concurso da Polícia Penal. Esses 2 mil excedentes do concurso vão fortalecer o time da segurança pública, não é só da Polícia Penal. E isso tem que ser visto com muita propriedade, com muito carinho. Aproveitem esses servidores. Amanhã já vai ter um evento na Igreja Batista da Lagoinha, aqui em BH, para fazer uma solenidade com esses servidores, 2 mil e 400. Mas e os outros 2 mil que estão ficando? Investimento na segurança pública não é gasto, é investimento. Muito obrigado. Tenham todos um bom dia. Obrigado, Dantas. Eu vou pedir a todos os que estão presentes, são convidados, para que a gente possa dar a oportunidade de todos falarem, de respeitarem os 5 minutos. Porque são vários convidados aqui, nós temos os representantes do governo, estão contando com a compreensão de vocês. Inclusive, quem for fazer uso da palavra, nós temos um cronômetro ali do lado direito para que vocês possam acompanhar. Quero convidar para a sua fala, ainda dentro desse assunto da segurança, a nossa Luzana de Assis Moreira, que é presidente do Sindicato de Servidores Públicos do Sistema Socioeducativo do Estado de Minas Gerais. Ela não está? Podemos, então, mudar de tema. Vamos passar, então, para a questão da saúde mental. Agora, sim, a Laura Fuzaro Kamei, que representa aqui a Associação dos Usuários dos Serviços de Saúde Mental. E ela fala também aqui, representando o Fórum Mineiro. É isso, Laura? Cinco minutos. Ok, vou tentar falar no meu tempo. Bom, bom dia. Eu gostaria de trazer aqui que eu acho que essa casa perdeu uma ótima oportunidade de a gente trazer a política de drogas da CEDESI para a saúde, que foi um requerimento que foi feito. E eu só queria destacar as perdas que a gente tem com essa política de drogas que, historicamente, no Brasil, se vê segmentada em várias pastas espalhadas, sem uma orientação concreta do que a política de drogas é. Enquanto usuária da rede de serviços substitutivos, da rede de atenção psicossocial, a gente vê a importância do cuidado e liberdade, do tratamento feito na comunidade e, principalmente, do respeito incondicional à singularidade de cada sujeito. Quando a gente está falando da redução de danos, eu acho que existem várias má concepções sobre o que é a redução de danos. Alguns falam que a redução de danos é contra a pessoa parar de usar droga, isso é a coisa mais ridícula que eu já ouvi na minha vida. A gente é contra limitar o acesso à saúde da pessoa ao requerimento de que ela pare de usar droga. Porque parar de usar uma droga que está te fazendo mal é o resultado do tratamento. Ele não é o tratamento em si. Forçar a pessoa a parar de usar droga não é tratamento. A pessoa, uma hora, vai sair, ou se ela não sair, péssimo, porque a gente está pagando para a pessoa ficar encarcerada por essa vida, porque ela tem um problema de saúde. Não é mesmo? E a gente tem, enquanto associação, que mostrar os graves prejuízos que isso causa na vida dos usuários. Tanto a proibição quanto essa política anti-usuário, essa noção de uma repressão mesmo e de tratamentos forçados. E eu acho que essa mudança da CEDESI para a secretária de Justiça intensifica esse olhar do usuário de drogas como um... Como assim? Eu acho que existe muito essa figura como um financiador do tráfico de drogas. Sendo que a pessoa que usa drogas ilícitas não tem atualmente no repertório dela a possibilidade de utilizar a substância dela num contexto que não dá criminalidade. Porque essas substâncias são ilícitas. A pessoa, a gente não tem hoje no Brasil, eu acho que isso, na verdade, a gente não tem no mundo, uma política que já foi implementada por um período muito curto de tempo na Inglaterra de oferta de substâncias prescritas por médicos em espaços de uso seguro para a pessoa poder fazer uso daquela substância de um outro lugar. Poder ter acesso à maconha, poder ter os derivados da coca, de um lugar da saúde em que ela vai ser observada, em que ela vai ter ao seu lado profissionais de saúde, em que a gente vai ter um acompanhamento desse uso, uma possibilidade das pessoas que têm um uso que é prejudicial, que, diga-se de passagem, não é a maioria das pessoas que fazem uso de qualquer droga, é um uso prejudicial, isso é uma minoria, mas que essas pessoas sejam assistidas e tenham a possibilidade de ter esse acesso por um outro local. intensifica, que é um paradigma construído, ele vira financiador do tráfico de drogas, porque não existe jeito de não ser financiador de tráfico de drogas. E cada um, durante o seu percurso no tratamento, ele vai nos dar possibilidades diferentes. Às vezes, é trocar uma substância ilícita por outra substância ilícita, às vezes, é trocar uma substância ilícita por um medicamento psiquiátrico ou por uma droga ilícita, como o cigarro. A gente vê muita substituição de uma droga ilícita pelo cigarro. Às vezes, ele vai dar, sim, a diretriz de uma parada, de conseguir parar de usar drogas, por medicamentos psiquiátricos ou até todas elas mesmas. Ele vai dar essa possibilidade, mas tudo isso é construído num A1. Tem gente que, para conseguir parar, vai ficar indo e usando essa droga ainda por muito tempo, pontualmente. Isso a gente tem que respeitar, porque a saúde, senhores deputados e deputadas, ela deve priorizar, principalmente e prioritariamente, indubitavelmente, a saúde da pessoa com qual a sua ação de saúde está sendo direcionada. Esse é o principal alvo. Não é o pai, não é a mãe, não é o tio, não é a reputação do governo. A pessoa prioritária num tratamento de saúde é a saúde da pessoa que está sendo atendida, não é do resto do universo. Então, eu só gostaria de ressaltar mesmo de como que isso é equivocado. Porque hoje a gente tem seis mil, mais de seis mil comunidades terapêuticas. Se a gente juntar todos os CAPs, Centro de Atenção Psicossocial, todos os CAPs AD, todos os serviços residenciais terapêuticos, todas as unidades de acolhimento transitório, a gente não completa seis mil dessas unidades no Brasil. E nós temos mais de seis mil no Brasil inteiro. Então, é a política de drogas que existe desde a década de 60 e até hoje, que tanto promete acabar com o tráfico de drogas, tanto promete que ninguém mais vai usar droga, que estamos aí, que em 2023 nunca usou tanta droga assim nesse país. Então, vamos parar de apostar no extermínio da população e vamos apostar no cuidado. Vamos apostar no uso de drogas de um lugar cidadão. Vamos tirar essas pessoas do lugar da criminalidade. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Em acordo aqui com a deputada Beatriz Serqueira, que é membro titular dessa Comissão de Administração Pública e mais velha que a deputada Bela, eu passo a presidência dos trabalhos para a deputada Bela Gonçalves e convidando aqui para tomar assento nessa mesa Freijo Wander, por favor. Vamos lá, Bela. Vamos compartilhar aí. Tem muita presidência para ter feito aqui. Maravilha. Dando continuidade, então, gente, ao tema da política de drogas e direitos humanos, eu queria chamar agora o Pedro de Paula, da Frente Mineira a Drogas e Direitos Humanos. A lírica eu acho que veio. Oi, gente. Boa tarde. Queria saudar todas as pessoas aqui presentes, em especial as deputadas e os deputados, e principalmente o Bloco Democracia e Luta. Eu quero começar dizendo, muito na frase que foi dita por uma das deputadas sobre como o governo está com pressa, a gente convocou essa audiência, que eu acho extremamente audacioso um governo que cria um projeto de lei que altera e destitui de autonomia diversos setores da sociedade, propondo uma alteração na organicidade de políticas públicas que o próprio governo não usa. Então, pessoas que não formulam essas políticas públicas se formularam por nós, sem nos convocar, e agora nós estamos aqui tendo que debater para reduzir os danos do que o governo estadual fez, o que é muito triste. Eu acho que tem várias coisas para a gente ter que reconstruir nessa atual conjuntura do nosso país, e é triste a gente ter que estar em uma audiência pública para voltar a debater o básico. Como eu já falei que isso aqui é um projeto de extermínio da autonomia, das pastas que organizam várias das nossas políticas públicas do Estado, eu vou dizer aqui que o que está por trás do novo financiamento da segurança pública é, na verdade, a criação de uma pasta paralela de financiamento de políticas públicas que já existem em outras secretarias. Então, se a gente já trata a política de Alquioutras Drogas na Secretaria de Estado de Saúde, na figura do Centro de Atenção Psicossocial Alquioutras Drogas, a pasta de Alquioutras Drogas já não deveria ter que estar na CEDESI. Transitar da CEDESI para a SEJUSP, na verdade, é um método de continuar financiando, em paralelo, uma política falida de drogas que não dá certo. E, quando a gente fala falida, é porque o que é referenciado internacionalmente pela Organização Mundial de Saúde é um modelo de tratamento em território e liberdade de organização do Centro de Atenção Psicossocial do Sistema Único de Saúde. É a gente que aparece no relatório da Organização Mundial da Saúde de 2021 recomendando os equipamentos de atenção territorial de saúde mental. Então, na verdade, não compreendemos o que está por trás desse novo financiamento da SEJUSP. Para além disso, uma coisa que é importante ser apontada é que não há nenhuma proposta dentro dessa alteração organizativa de como vai se dar esse modelo de organização das novas políticas públicas de Alquioutras Drogas, já que elas estão mudando de pasta e, consequentemente, indo para a pasta que gerencia as instituições de privação de liberdade. Então, a gente está saindo de uma pasta que, mesmo dentro de suas contradições, ainda conseguia dialogar com a política de cuidado e liberdade, que o Brasil foi pioneiro e conseguiu se instituir, sendo referenciado internacionalmente. E nós estamos agora colocando nas mãos da privação de liberdade, inclusive de maneira muito estigmatizada, numa subsecretaria de prevenção à criminalidade, a política de alquioutras drogas. E, dentro dessa perspectiva, a gente resgata um estigma histórico, que é o que se faz com o nome da pessoa com sofrimento mental. Então, no começo, nós éramos chamados de alienados pela legislação brasileira. Depois, nós começamos a ser chamados de psicopatas, a partir do Decreto-Lei de 1934. E, agora, no Estado de Minas Gerais, nós estamos voltando a ser tratados como criminosos, contrariando a política estadual e nacional de reforma psiquiátrica e, ainda, contrariando o que nós elencamos como princípio fundamental na saúde pública, que é a redução de danos. Dentro dessas perspectivas, eu acho que uma coisa que ainda é importante de eu apontar é... Gente, desculpe, eu escrevi tudo muito desalinhado aqui. Mas é uma citação da Corte Interamericana de Direitos Humanos, muito na linha do que o companheiro já falou aqui, da denúncia das ONGs que estão trabalhando nas instituições de privação de liberdade. Em 2021, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, da Organização dos Estados Americanos, publicou um relatório da situação dos direitos humanos no Brasil. E, no entendimento da comissão da Corte Interamericana, as contradições das violências ampliadas nas instituições de privação de liberdade se dão na contradição de duas abordagens. A primeira é o autoritarismo, que se perpetua ainda mais dentro dessas instituições de privação, mas ainda acrescente militarização das ações de segurança na repressão a protestos sociais, bem como na adoção de políticas públicas em áreas como drogas, que exacerbam os processos punitivos de encarceramento. Então, na verdade, a própria Corte Interamericana de Direitos Humanos, os dois anos de nós estarmos aqui hoje, já alertou a situação crítica das instituições de privação de liberdade do nosso Estado brasileiro, e, especificamente, o Estado de Minas Gerais, reproduz todas as suas condições de violação, no qual ele foi pioneiro, porque aqui foi a casa de diversos manicômios que torturou não só pessoas com sofrimento mental e usuários de alquilas e outras drogas, mas grande parte da população LGBT, da população negra e de mulheres que tinham a audácia e a coragem de se posicionarem politicamente enquanto feministas. E não só isso, mas crianças que não conseguiam cumprir com o que era esperado a conduta moral dentro de uma sala de aula. Então, nós tivemos o primeiro hospital de neuropsiquiatria infantil do Estado em que o subsolo tinha câmara de tortura para as criancinhas. Inclusive, hoje é um museu de território e está aberto até hoje. E, quando a gente devolve para a pasta e para o princípio da criminalidade essa parcela da população, a gente está falando de um setor da sociedade que nunca foi reconhecido como cidadão, que há muito pouco tempo, inclusive bem depois de a gente ter reconquistado a nossa democratização brasileira, passou a ser reconhecida com a pauta e o direito da cidadania e que agora volta para a margem da criminalidade. São as mesmas pessoas que estão nas outras instituições de privação de liberdade. Quando o companheiro fala das organizações sem fins lucrativos que estão no sistema prisional, a gente tem várias delas também na perspectiva da política de álcool e outras drogas que a Laura bem citou. São seis mil ONGs no Brasil que recebem verba pública para torturar preto e pobre. O resumo é esse. E, além dos pretos e pobres, a gente teve, inclusive, a denúncia da comunidade terapêutica do doutor Jesus, em que tinha, na verdade, uma ala para a tortura específica da população LGBT. E está gravado, inclusive, no documentário do Fantástico, o dono da comunidade terapêutica, um pastor evangélico, com uma peixeira de mais de 30 centímetros na mão, gritando para os internos usuários de álcool e outras drogas que o psiquiatra deles chegou. Essas instituições reproduzem as condições de violação que fizeram com que o Brasil recebesse a sua primeira condenação na Corte Interamericana de Direitos Humanos por conta do assassinato de um usuário da saúde mental num manicômio em Sobral, no Ceará. E também reproduz as condições de violação encontradas no caso Fazenda Brasil Verde, que fez com que o Brasil se tornasse o primeiro país condenado internacionalmente por escravidão contemporânea. Todas as inspeções nas comunidades terapêuticas estão encontrando condições análogas à de escravo nesse processo de privação de liberdade das pessoas usuárias de álcool e outras drogas. E há a ser justo e não está indo lá nos resgatar. Por que é que o nosso tratamento está nas mãos da Sejuspe a partir desse projeto de lei? A orientação da nossa política pública vai para a Sejuspe, mas na hora de resgatar a pessoa na situação de violação, a polícia não vê? Nem a vigilância sanitária que deveria estar vendo vê? Inclusive, onde está a Secretaria de Estado de Saúde na hora de disputar um projeto que fez com que o Brasil fosse internacionalmente reconhecido e nos devolver para a pauta do direito à cidadania? Porque eu acho que o que está em jogo aqui é isso. Então, quando a gente fala do Brasil não respeitar tratados internacionais, em 1999, quando a gente massacrou Damião Chimenez Lopes no manicômio e foi condenado internacionalmente, a gente já tinha assinado o Tratado das Pessoas com Deficiência, a gente já tinha assinado o Tratado Universal dos Direitos Humanos. Então, o Brasil não respeita a própria legislação vigente, não respeita os tratados internacionais e não cumpre com as sentenças das condenações internacionais, porque, em 2021, a gente foi constrangido de público frente às outras nações por a gente não ter terminado o cumprimento da sentença do caso do massacre no manicômio. Então, o que está aqui em jogo é o extermínio da população preta e periférica do Estado de Minas Gerais, porque, quando a gente coloca na pasta da segurança pública, com todo o respeito aos companheiros trabalhadores que estão aqui, quando a gente coloca na pasta da segurança pública a atenção ao álcool e outras drogas, a gente faz algo que nem a Lei de Drogas de 2006, aliás, de 2003, que foi execrada pelos movimentos sociais fez. A gente coloca na mão do algoz na segurança pública que extermina essa população na instituição de privação de liberdade, o direito de decidir quando esse sujeito está bem ou não para sair dessa condição de violação. O sujeito preso, pelo menos, passa por uma determinação judicial. O sujeito tido como louco, usuário de álcool e outras drogas, nem por isso ele passa. Gente, é uma van, um comboio que leva a gente para um lugar que a gente nem sabe qual é, a gente fica lá por meses. A vigilância sanitária não chega, a polícia não chega, ninguém chega lá. Então, assim, eu encerro minha fala dizendo que, na verdade, esse é um projeto do governo do Estado de aniquilar os setores marginalizados da nossa população, utilizando uma estratégia histórica de superfinanciamento de pastas específicas pelo discurso moralista do álcool e outras drogas, porque é isso que sempre aconteceu. A disputa pelo financiamento do álcool e outras drogas move milhões de reais no Brasil, na verdade, bilhões, e o que está acontecendo é a criação de uma pasta adjunta ao que deveria estar sendo tratado pelo Sistema Único de Saúde, mas, infelizmente, nós temos uma secretaria de Estado omissa, que há anos não está lutando para o retorno do nosso dever cívico para a nossa pasta. Então, o que nós temos hoje é uma grande parcela da população ao léu sem nenhum tipo de acolhimento institucional. É isso, gente. Obrigado. Muito bom, Pedro. Nós, do Bloco Democracia e Luta, fizemos uma emenda para que a pasta referente ao cuidado com as pessoas, com o abuso de álcool e outras drogas, esteja na saúde. Não é na segurança pública onde o estigma de criminalização dessa população cresce, e acredito que não é também na assistência social. A pauta da saúde mental é a pauta da saúde. E, se não tratamos isso enquanto uma questão de saúde, de fato, sempre vamos ter essa guerra às drogas enquanto guerra aos pobres, e não enquanto, em fato, olhar para um problema social e fazer o cuidado com as pessoas da forma necessária. Então, estamos debatendo ainda essa emenda, mas está difícil, porque o lobby das comunidades terapêuticas aqui também tem sido muito forte. Mas vamos seguindo. Queria chamar, só para compor a mesa, porque estamos com um lugar aqui, a Mariana Septimo. Queria agora chamar a Amanda, representando a Lírica e a Saluz sobre a diretora de saúde mental, álcool e outras drogas. Bom dia. Bom dia. Bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados, todos os presentes. Eu queria trazer aqui, enquanto representante da Secretaria de Estado de Saúde, de que no SUS-MG as pessoas, a população que faz o uso prejudicial de álcool e outras drogas, tem sido acolhida na rede de atenção psicossocial, e nós temos trabalhado fortemente para o fortalecimento dessa rede. Hoje, a rede de atenção psicossocial de Minas Gerais é referência no Brasil inteiro, nós temos 396 CAPs, desses CAPs, em suas diversas modalidades. 68 são CAPs de alto álcool e outras drogas, e nós estamos financiando com recurso estadual aproximadamente 100 milhões mensais para o custeio e o cofinanciamento de todos os pontos de atenção. Então, o centro de convivência, nós estabelecemos recurso estadual para financiá-los, as unidades de acolhimento, as equipes de consultório de rua. Nós temos trabalhado para o efetivo fortalecimento da rede. Inclusive, em novembro do ano passado, foi pactuado o plano de ação da rede de atenção psicossocial, que prevê qualificação e ampliação dos serviços. Nesse plano de ação, ficou pactuada ampliação de 39 CAPs AD para os próximos anos em Minas Gerais. E também pactuaremos na CIB ainda no mês de maio, financiamento para que os municípios possam viabilizar essa ampliação de forma efetiva. A política sobre drogas é uma política intersetorial, mas a Secretaria de Estado de Saúde tem trabalhado para o fortalecimento da RAPS e para garantir esse atendimento nos preceitos do SUS. É isso, obrigada. Vou passar aqui à deputada Beatriz Serqueira para fazer perguntas. Amanda, só uma questão que você pode, talvez, nos ajudar. O debate que o Pedro trouxe aqui, do lugar errado, que é a questão sobre álcool e drogas, já está sendo na C10 e agora indo para a Secretaria de Justiça. E um debate muito bem apresentado por ele, inclusive, de que essa deveria ser uma pauta da área da saúde. A Laura também trouxe isso aqui antes. A minha pergunta é se a Secretaria de Saúde já tem alguma discussão a respeito, porque vai ter essa reorganização aqui administrativa, mas nada nos impede de continuar essa discussão e fortalecer esse deslocamento dessa discussão para a área que deveria ser, que é a área da saúde. Tem alguma discussão interna hoje na saúde em torno disso? Qual é o setor que se tem? Cuida disso? Ou se vocês têm uma avaliação de que não, não é o lugar? Só para... Porque isso nos ajuda aqui no debate. Hoje, a questão do álcool e outras drogas está na Diretorista Dual de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas, e nós participamos. de todas as discussões de governo que estão distribuídas em diversas pastas, porque essa é uma política intersetorial, nós participamos do ponto de vista da saúde, nós determinamos no âmbito do SUS como isso vai ser realizado, mas nós participamos de todas as discussões intersetoriais e hoje ela está no âmbito da Diretoria de Saúde Mental e Outras Drogas. Mas a Secretaria de Saúde concorda com essa mudança da CEDESI para a Secretaria de Justiça? Não está na governabilidade da Secretaria de Saúde definir as estratégias de governo? Não está na governabilidade definir, não é a Secretaria de Saúde que define, mas a minha pergunta é se a Secretaria de Saúde concorda com o olhar da Secretaria de Saúde, a Secretaria de Saúde concorda com esse deslocamento de ir para, da CEDESI para a Secretaria de Justiça. eu criei uma avaliação de vocês. A Secretaria de Saúde entende que ela continua fazendo o papel dela no âmbito das políticas de saúde e que a gente não tem governabilidade para discutir as políticas das outras pastas. A Bé. Eu também tenho perguntas, Amanda, que é a seguinte. O trabalho em relação à política de álcool e outras drogas, ele, infelizmente, não acontece de forma integrada. Você tem no SUS a RAPS, a Rede de Atenção Psicossocial, que, inclusive, tem vivido um problema de subfinanciamento. E você tem, por outro lado, a pasta que antes estava na CEDESI e agora vai para a Sejuspe, de superfinanciamento das comunidades terapêuticas. A minha pergunta é não seria papel da Secretaria de Saúde estar fazendo uma fiscalização mais assídua das comunidades terapêuticas para poder verificar ali as condições sanitárias desses espaços, se os profissionais de saúde adequados estão atendendo nessas comunidades terapêuticas, se a medicação que está sendo prescrita é adequada. Eu digo isso porque a gente tem, e escutamos muito bem aqui do Pedro de Paula, situações muito graves de insalubridade, situações graves de pessoas que estão em situação de sofrimento mental sendo tratadas com violações de direitos humanos e, em muitos casos, exemplos de hipermedicação, medicação inadequada de pessoas, o que é pior ainda em muitas comunidades terapêuticas, adolescentes e até crianças sendo hipermedicados, como a gente assistiu aqui em Belo Horizonte recentemente, vários jovens serem resgatados da Sérgio Mazoc. E qual é o papel da Secretaria de Saúde frente a isso, já que se trata de uma política integrada? A Secretaria de Saúde participa da fiscalização de comunidades terapêuticas no âmbito da Diretoria da Saúde Mental e da Vigilância Sanitária sempre que existe uma denúncia. Então, em qualquer denúncia, o Estado é convidado a participar dessa fiscalização e a Secretaria de Saúde participa e faz os relatórios e as indicações necessárias. A partir de denúncia, portanto? Sim. Independente da comunidade ser financiada ou não pelo governo do Estado, não é isso? Cada órgão faz o seu papel e o papel da Secretaria hoje, no âmbito das comunidades terapêuticas, é recebendo denúncias fazer essa fiscalização. Está certo. Eu vou preparar um requerimento aqui em relação a isso para a gente obter mais informações sobre quais foram as fiscalizações recentes feitas pela Secretaria de Saúde, porque eu acho que isso é muito importante, que essa fiscalização aconteça. Da mesma forma, como eu vejo que a CEDESE, quando estava com a pasta, não fez essa fiscalização. não fez essa fiscalização. Eu entendi que a saúde fez, mediante denúncia, mas a CEDESE muito pouco controlou o recurso que ela mesma empregou nos órgãos. Vamos ver como que essa questão evolui agora. De qualquer maneira, a nossa luta na reforma administrativa é para que essa pasta seja sua, seja da Secretaria de Saúde. Está certo? Pergunto se alguém mais quer colocar alguma questão sobre esse assunto. Então, vamos passar agora para o meio ambiente. Pode ser? Na discussão do meio ambiente, pedimos para inverter. Vamos escutar primeiro o poder público e depois a sociedade civil, tendo em vista que já fizemos uma audiência pública e já fizemos alguns debates sobre esse tema. Então, queria chamar aqui, representando a secretária Marília, o... Espera aí. Renato Teixeira Brandão, que é presidente da Fundação Estadual de Meio Ambiente. É isso? Sou eu. Boa tarde, deputada Bela, demais deputados aqui na mesa. Como a deputada já disse, a pauta ambiental da reforma da reestruturação administrativa já foi discutida aqui em outras duas audiências, deputada, e a pauta, principalmente, de uma reorganização com relação às funções da Fundação Estadual de Meio Ambiente e da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, trazendo para a fundação o licenciamento ambiental dessas atividades. De forma geral, a reestruturação se baseia nesse princípio da fundação retomar, e aí temos que registrar. A própria fundação, já em outros momentos, era quem subsidiava, tecnicamente, os processos de licenciamento ambiental para as decisões. E o que foi trazido, a proposta trazida pelo governo na reforma administrativa é que essa pauta retorne à Fundação Estadual de Meio Ambiente para que a fundação consiga desenvolver esse licenciamento, ainda mantendo uma estrutura que foi criada na secretaria, a realização desse licenciamento de forma regionalizada, isso não vai ser alterado, mas com o encaminhamento técnico e as discussões técnicas do licenciamento ambiental sendo conduzidas pela Fundação Estadual do Meio Ambiente, levando alguns temas da parte de gestão ambiental, como as questões de estudos regionalizados ou estudos estratégicos para a secretaria, que vai fazer toda a coordenação dos outros entes também, dos outros órgãos, notadamente o Instituto Mineiro de Gestão das Águas e o Instituto Estadual de Floresta. Então, de forma geral, nós já trouxemos aqui um detalhamento, mas me mantenho à disposição para as dúvidas dos deputados e dos participantes. Obrigado. Está certo. Obrigada, Renato. Queria chamar agora o Alexandre de Castro Leal, que é subsecretário da Subsecretaria de Fiscalização Ambiental e Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Senhor presidente, senhores e senhoras parlamentares, autoridades da mesa, colegas do Cisema, senhoras e senhores, bom dia. Sobre a parte que me cabe manifestar, relativa à fiscalização ambiental, a proposta que encontra-se contida no PL é para o fortalecimento da fiscalização no Estado. Atualmente, a Subsecretaria de Fiscalização Ambiental tem um papel muito importante na elaboração da estratégia de toda a fiscalização ambiental realizada no Estado. Isso se inicia anualmente na elaboração do Plano Anual de Fiscalização Ambiental. Esse ano ele já inicia em maio com um diagnóstico ambiental no Estado, ouvindo entidades, todas as entidades, poder público, órgãos, parceiros, e a subsecretaria elabora esse documento que ele é compartilhado com a Polícia Militar de Meio Ambiente, com todas as casas vinculadas, a FEAM, o IGAM, o IEF, e tem, ressalto, uma participação efetiva da sociedade civil na construção desse Plano Anual de Fiscalização. E, no ano seguinte, esse plano ele é operacionalizado. A subsecretaria ela faz, como eu já falei, a gestão das atividades desse Plano Anual de Fiscalização. E ele contempla ações em todas as agendas de fiscalização do Estado. Fiscalização da flora, de ictiofauna, de atividade pesqueira, de atividade de fauna doméstica, de atividades industriais potencialmente poluidoras, e um monitoramento muito incisivo da cobertura vegetal do Estado, através da parceria com o monitoramento contínuo, que assessora as atividades operacionais de fiscalização pela diretoria que contém o monitoramento contínuo no IEF. Então, o formato de forma bem em síntese é esse. E o que se propõe na operacionalização na presente proposta é que quem faz a gestão da estratégia que faz a coordenação operacional já centralizada em Belo Horizonte estenda esse potencial aos escritórios regionais de fiscalização, que até então tinham um alinhamento hierárquico ao superintendente regional de fiscalização, que dividia suas atenções com a fiscalização e a regularização. Nós temos uma premissa no meio ambiente de quem fiscaliza não regulariza e quem regulariza não fiscaliza. E, dentro dessa premissa, nós estamos aqui reparando o modelo de fiscalização no Estado, potencializando isso. No ano de 2022, nós já intensificamos muito a questão operacional da fiscalização. O fato é que os números que nós obtivemos em 2022 são maiores do que os últimos cinco anos anteriores. Nós realizamos 42 mil fiscalizações ambientais em 2022. Atendemos mais de 8 mil denúncias. E a preocupação hoje com esse novo modelo é tornar o sistema mais transparente, mais efetivo e mais operacionalizado. em síntese, eu queria pontuar a forma, a dinâmica da fiscalização do Estado, como ela ocorre. Nós temos um alinhamento direto de coordenação operacional com a Polícia Militar do Meio Ambiente, que é o maior contingente operacional de fiscais do Estado. Então, o desdobramento da fiscalização se realiza nessas bases. eu agradeço a oportunidade e me coloco à inteira disposição de todos para algum esclarecimento. Está certo. Obrigada. Vou só passar aqui rapidamente para a deputada Beatriz Serqueira fazer uma pergunta. Perfeito. Posição. É. Alexandre, eu fiquei atenta à sua explicação. E, na verdade, o objetivo de uma audiência é para nós, deputados, mas também para toda a sociedade. Você consegue me dizer em que aspectos, porque você disse aqui que é para o fortalecimento, em que aspectos essas mudanças que o governo está propondo na reforma administrativa vai impedir que situações como a que nós estamos vivendo na Serra do Curral aconteçam? Porque, se é por uma política de fortalecimento, entendo que é o fortalecimento da fiscalização, é o fortalecimento da proteção ao meio ambiente, aos nossos territórios. Explico o meu questionamento, presidenta. Eu fui me lembrando aqui de que hoje a gente tem uma mineração completamente ilegal, irregular, que é a GUT, que começou a operar, para as pessoas que estão nos acompanhando aqui no debate, ela começou a operar sem licenciamento. Inclusive, hoje de manhã, eu estava em um debate com o deputado Gustavo Ladales, que defende exatamente isso, que os licenciamentos são todos precedidos de um processo muito robusto, muito rígido, e eu lembrava a ele que nem todos. Eu lembrava da GUT, estou lembrando da GUT de novo, porque lá a GUT começou a operar sem licenciamento, sem nenhum processo que antecedesse, que verificasse as condições e autorizasse aquela mineração. Aí o Estado, ciente disso, o Estado não impediu a continuidade da GUT. O Estado deu legalidade à GUT ao fazer um termo de ajuste de conduta que foi renovado, tem aditivo. E, para a nossa vergonha, esse processo na Serra do Curral, hoje, é algo de um inquérito da Polícia Federal. Minas Gerais hoje é investigada, tem suas atividades minerárias investigadas pela Polícia Federal, com desdobramentos que nos envergonham, porque, como a gente explica para quem está nos assistindo, como é que uma mineradora começou a ilegal e o governo, longe de interromper esse ciclo de ilegalidade, tornou legal aquilo que estava completamente irregular. Então, de que forma o que está sendo proposto na reforma administrativa vai, por exemplo, enfrentar essa situação absurda que, com certeza, para vocês fazerem uma proposição, vocês têm um diagnóstico, e esse diagnóstico, com certeza, deve ter apontado muitas falhas para nós chegarmos a ter uma mineradora, como vocês falaram tantas vezes, pirata, e que o governo legalizou a pirataria ao invés de punir a pirataria. Então, se você puder linkar, como que a reforma proposta vai impedir que novas piratarias aconteçam, sendo que, depois que acontece, o Estado não a interrompe, mas a empodera, fazendo termos de ajustamento de conduta, que foram, acho que tiveram dois aditivos nesse período, se eu não me engano. e me espantou, desculpe estar me alongando, presidenta, mas, quando eu estive, eu fiz uma visita técnica lá na mineradora, junto com a vereadora, na época a vereadora Bela, hoje deputada, esteve presente, outros deputados estiveram presentes, e, quando nós chegamos na porta da Agut, estava de cadeado, e veio um suposto funcionário que não se apresentou, mas a todos nós ele disse que nós não poderíamos entrar. mas ao servidor que representava a SEMAD naquele momento, tratado pelo primeiro nome, inclusive, a Agut destrancaria a chave para ele entrar, mas nós não entraríamos. E, depois, exatamente esse servidor da SEMAD, que foi indicado pela SEMAD para acompanhar essa visita técnica, ele foi, inclusive, alvo de uma série de questionamentos da sua conduta no âmbito das discussões mais relacionadas à Serra do Curral. Reuniões na cidade administrativa para questionar... Ah, outra pergunta, isso, memória de professora, em que medida essa reforma vai nos ajudar para que os servidores efetivos não sejam novamente coagidos em reuniões internas na cidade administrativa? Como aconteceu sobre isso? Uma coisa vai puxando a outra. Porque, no caso dessa situação da mineradora, isso foi uma denúncia amplamente divulgada, que ninguém do governo negou, de você ter servidores efetivos sendo chamados e pressionados em relação, fazendo um trabalho correto, por isso que a gente defende concurso, por isso que o servidor efetivo é importante, mas foram pressionados e tiveram, inclusive, se não estou enganada, o alto da infração, inclusive, anulado, suspenso, por esse servidor que fazia, em nome da SEMAD, bem conhecido da GUT, esse acompanhamento. Então, em que medida o governo está propondo dessas reformas? Isso não vai acontecer de novo. Nós vamos ter o fortalecimento do servidor efetivo, que não vai estar sujeito a pressões, que não vai estar sujeito a coação, que não terá o seu trabalho politicamente questionado em uma sala fechada na cidade administrativa, e em que medida nós não teremos mais piratarias sendo legalizadas no Estado por termos de ajustamento de conduta? É importante, quem sabe, o governo achou o caminho para fortalecer os territórios e não fortalecer as mineradoras, que é o que nós estamos enfrentando atualmente. São esses dois pontos. Obrigada, presidenta. São importantes ponderações, deputado. Exatamente, essa reforma administrativa vem trazendo inovações e avanços, inclusive nesses pontos que a senhora colocou. Sob o aspecto da fiscalização que me cabe mencionar aqui, nesses exemplos que a senhora enumerou, tanto quanto outros, a fiscalização autuou as empresas. Ela fiscaliza, autua e adota as medidas pertinentes. E as medidas decorrentes dessa, inclusive do caso que a senhora mencionou, ela ocasionou o cancelamento, inclusive, do termo de ajuste de conduta dessa mineradora. O que em início se deu foi justamente com a ação fiscalizatória. E isso tem que ser intensificado. Sob o comportamento de servidor, eu posso responder pela fiscalização. a fiscalização não tem essa postura de pressionar esse servidor internamente de qualquer forma. É uma notícia que, da parte da fiscalização, eu desconheço, repudio, inclusive. Eu coloco, eu tenho a liberdade de colocar os servidores da fiscalização à vontade para manifestar nesse sentido, porque a subsecretaria de fiscalização não age dessa forma e isso aí não é por nós promovido. O fato que foi mencionado pela senhora, a Semad adotou as medidas pertinentes. Às vezes, as coisas, os alinhamentos, quando se fala em meio ambiente, se confundem. Tem uma parte que é a fiscalização e a outra que é a regularização. o subsecretário de regularização está presente e ele pode esmiuçar melhor sob a ótica do processo de regularização e licenciamento desses empreendimentos, inclusive as previsões legais. Mas eu posso garantir para a senhora, sobre o aspecto da fiscalização, a gestão da subsecretaria e da fiscalização aos servidores que a elas são subordinados, isso aí é repudiado e não existe. a nossa relação é muito amistosa, muito boa e muito produtiva. E isso se reflete nos números que nós obtemos. Porque uma equipe coagida, massacrada, ela não consegue obter rendimento produtivo, pessoal, profissional, que nós temos obtido nos dois anos. Eu respondo pela subsecretaria de fiscalização. Então, vamos agora escutar o Vitor. Alexandre, você não estava na reunião. Na reunião que foi feita na cidade administrativa, sugerindo aos servidores a anulação do alto de infração. Você não estava nessa reunião, junto com o Charles. Não, eu estava presente na reunião. você tem conhecimento de tudo que eu estou dizendo. Só que a minha participação não foi em toda a reunião, não foi em toda a reunião, e a participação que eu tive foi para ser comunicado da medida. Não foi para fazer nenhum juízo de valor ou avaliação ou sem Estado. Não foi. Eu fui para ser comunicado e não estava a todo momento nessa reunião. Se houve esses fatos, são graves e devem ser apurados. e as medidas adequadas serem adotadas. Passo, então, para o Vitor. Vitor Reis Salum Tavares, que é subsecretário da Secretaria de Regulação Ambiental, Regularização Ambiental. Ele aproveita e responde mais perguntas. Aqui, deputada. Aqui, você está do meu... Eu ouviu tudo que eu estava falando mal do dia. Bom dia ainda, não é? Bom dia, deputada Bela. Eu vou me responder. Vou trazer as ponderações necessárias para a gente tentar melhorar esse debate de uma maneira bem democrática aqui, deputada Beatriz. Vai ser um prazer. Então, primeiramente, bom dia. Antes de entrar nesse mérito, eu acho que é importante a gente trazer uma complementação aqui das pontuações realizadas pelo Renato, pelo Alexandre, que a gente tem aí na proposta de reforma administrativa, uma visão de organização administrativa, administração direta e indireta, uma especialização do prestação de serviço do licenciamento ambiental, como um serviço que é remunerado por taxa e todas as suas avaliações da prestação de serviço, e com outros cases aqui importantes de sucesso, de dar resposta efetiva aos nossos processos de maneira descentralizadas por meios da indireta, como, por exemplo, no IGAM e no IEF, em que nossas intervenções ambientais e outorga de recurso hídrico passaram por um processo de produtividade muito bem adequado nos últimos anos, e a gente espera que, com essa especialização de serviço dentro da fundação, a gente obtenha o mesmo resultado. Do ponto de vista dessa situação, então, a gente retoma a divisão de regularização e fiscalização, e a fiscalização tem um escopo de atuação que amplia muito a atuação de proteção ambiental além do licenciamento. A fiscalização é responsável por fazer o acompanhamento não só do desenvolvimento de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras, mas sobre o controle de todos os aspectos ambientais que nós temos no desenvolvimento do nosso território. Então, a fiscalização é responsável por o gerenciamento dessas atividades nos casos de irregularidade, assim como a eventual utilização de recursos hídricos, os aspectos da flora, da fauna, pescas irregulares. Então, quando a gente centraliza isso dentro da Secretaria de Meio Ambiente, permite que a atuação da fiscalização seja ampla e coordene todas essas atuações de uma maneira efetiva. Então, esse é o conceito de visualização específica da proposta que nós temos, e a gente acha que com isso a gente vai ganhar especialização no licenciamento ambiental para fazer o controle das medidas de mitigação e controle ambiental necessários para o desempenho das atividades produtivas, fixando essas premissas bem delimitadas dentro do contexto do licenciamento a partir da sua especialização de serviço. E aí, respondendo a sua pergunta diretamente, deputada, e aí é importante a gente ter essa visão, quando a gente propõe dentro da reforma administrativa uma segregação de função entre regularização e fiscalização, a gente permite que atuações que eventualmente sejam desnorteadas dos princípios institucionais, elas possam ser avaliadas por mais de um ator interno de controle. A gente tem atores de controle específicos dentro do órgão de Estado, como controladoria, ouvidoria, e todas essas atuações que transcendem a atuação de um órgão específico, que são órgãos autônomos desvinculados da secretaria, mas internamente é muito importante que a gente também tenha segregações de funções para que a gente possa, dentro de um contexto de atuação e um processo administrativo, ter uma ampliação daquela avaliação por outros atores e se eventualmente ser identificado qualquer tipo de desvio de conduta, qualquer coisa nesse sentido, se promova a responsabilidade de quem é de direito. Então, é muito importante que a gente tenha essa visão, porque a senhora citou um caso específico, mas a gente tem, com base nos nossos servidores, com toda a nossa força de trabalho em que são divididas entre as regionais, dez regionais hoje que a gente tem dentro do nosso Estado, uma atuação que é, por mim, muito referenciada e faço muito orgulho de fazer essa participação como servidor de carreira da Secretaria de Meio Ambiente e gerenciar todos esses servidores que estão à frente da condução do processo de licenciamento ambiental, de conseguir identificar e propor e efetivar medidas de controle e mitigação em mais de dois mil processos de licenciamento ao longo do Estado no ano de 2022. Então, se em qualquer desses processos houver qualquer avaliação que desnature das avaliações institucionais das medidas de controle, seja em qualquer atividade produtiva, hoje a gente tem a sua listagem prevista na nossa norma jurídica e de oito listagens, mineração, indústria, atividade de infraestrutura, agrocivo-pastoriz, todas as atividades que são desenvolvidas ao longo do Estado, se alguma coisa se desviar desses preceitos, é muito importante que a gente tenha mecanismos de controle interno para definir de maneira clara quais são as medidas de controle e mitigação e a fiscalização enquanto segregação de função vai permitir identificar todos esses contextos nas 40 mil fiscalizações realizadas pelo Estado quando o Alexandre faz essa avaliação. Então, a gente tem mecanismos internos, tem mecanismos de controle por parte de outros órgãos que também são internos porque incluem toda a estrutura de governo, mas é muito importante a gente ter essas avaliações e, quando se identifica qualquer desvio, se apure as responsabilidades que, no caso, couber. Então, é importante ter isso. O Alexandre citou o caso específico posto pela senhora em que as próprias lavraturas dos autos de infração permitiram uma identificação de eventuais irregularidades e as condutas e as medidas administrativas que estiverem a cargo e sobre a governança do Estado. Então, essas ponderações que eu queria trazer para a senhora em relação a todo esse escopo e a gente acredita que essa especialização de serviço dentro da FEAM tem um potencial de, primeiro, melhorar a prestação de serviço público como uma avaliação de especificidade, de conceito de administração indireta. E é logicamente que todas essas funções vão acompanhadas de todos os servidores que executam na prática esses exercícios. A FEAM não vai receber o serviço sem a contraprestação de aparato estatal hoje existente dentro do SISEMA, do Sistema de Proteção Ambiental. E a gente acredita que essa avaliação tenha uma melhoria de especialização e, com a segregação de função, permita que a SEMAD, dentro do seu controle finalístico da organização administrativa, integre essa estrutura de uma maneira coordenada. Bom, também tem algumas perguntas, antes de a gente passar também para a sociedade civil, que a gente quer escutar, mas tem algumas perguntas para o Renato, para o Alexandre e para o Vitor. Eu ainda não entendi quem vai fiscalizar. O quê? Por quê? O projeto, a máxima, que da secretária Marília e de vocês aqui, é de que a reforma administrativa está partindo da seguinte premissa, quem licencia não fiscaliza, quem fiscaliza não licencia. Por que, então, que a fiscalização da atividade de mineração, atividade de barragens e atividades industriais de grande impacto ambiental está na FEAM e não na SEMAD? Se a FEAM, agora, vai ser o órgão que licencia e a SEMAD o órgão que fiscaliza. Quem vai ser responsável pela fiscalização de atividades de mineração? Ou seja, quando se rompe uma barragem, de quem nós vamos cobrar? Quando a gente tem um processo de mineração acontecendo sem autorização, inclusive, da ANM, que é extração ilegal de lavra, como está sendo denunciado pela Polícia Federal em inquérito, no caso da Serra do Curral, a quem nós devemos responsabilizar? Quando uma atividade mineradora licenciada extrapola o que foi licenciado, quem fiscaliza isso? São três perguntas, são uma pergunta geral sobre três exemplos diferentes. Fiscalização de atividades minerais, já licenciadas, quem firma os taques, quem fiscaliza os taques, quem fiscaliza as barragens e a quem nós devemos cobrar quando alguma barragem se rompe. Isso não está evidente. Não está evidente, porque os órgãos de fiscalização, ficando na SEMAD, e a gente tendo uma diretoria que vai fiscalizar a mineração em atividades industriais na FEAM, eu não entendi, no final das contas, quem vai fiscalizar o quê. Isso é grave, porque hoje a gente já vê que existe um problema de fiscalização no Estado. Vocês mesmos estão reconhecendo. Precisamos melhorar a prestação de serviço público de fiscalização. Então, eu acho que a resposta para essas perguntas seriam muito importantes antes de a gente votar essa reforma administrativa. A outra pergunta que eu tenho, uma delas é... Responde ela, senão vai ficar muita coisa, vocês podem acabar se embananando. Vamos lá. Deputada, só acho que é um esclarecimento. Hoje, essa fiscalização, dada especificidades de cada um dos órgãos, ela pode ser feita tanto pela secretaria quanto pelos órgãos. Então, hoje, por exemplo, na estrutura atual, a FEAM acompanha todas as questões relacionadas às barragens e a secretaria tem uma área de fiscalização que faz uma fiscalização da legalidade daquele empreendimento. Então, como o subsecretário Vitor trouxe, para alguns temas é necessária uma especialização maior para, inclusive, acompanhar, no caso de barragens, e no caso da implementação da política estadual de segurança de barragem, há uma necessidade de fiscais que entendam mais detalhadamente sobre aquele tema para que possam ir a campo e fazer a fiscalização. Então, hoje... Mas esses fiscais vão estar lotados na FEAM ou na SEMAD? Eu vou tentar fazer um esclarecimento de forma mais geral. Então, todas as atribuições de fiscalização relacionadas à política de segurança de barragem, à política estadual de segurança de barragem, essas, pela especificidade, estarão vinculadas à Fundação Estadual do Meio Ambiente. A Secretaria Estadual de Meio Ambiente realizará, como já realiza hoje, operações de fiscalização de minerações ilegais, minerações, como a deputada disse, que extrapolam o seu processo de licenciamento, mas, em função da especificidade, quando se tem uma equipe que entende das questões de segurança de barragem, de toda a regulamentação trazida pela lei, e isso já é operacionalizado hoje no sistema, a Secretaria tem a Subsecretaria de Fiscalização e a FEAM tem áreas específicas que acompanham o cumprimento da Lei Mar de Lama. Então, a ideia do Estado não é mudar, inclusive, essa especificidade. E o subsecretário Vitor trouxe a ideia de também trazer para esse cuidado com relação à questão do licenciamento ambiental, que a gente tenha também uma equipe, equipes dedicadas ao licenciamento ambiental para trazer essa especificidade. Então, hoje, todos os órgãos do SISEMA, e aí eu abro para outras instituições, o próprio Instituto Estadual de Floresta, se estiver em campo e constatar um desmatamento ilegal, ele tem, por atribuição administrativa, a obrigação de fazer a autuação. Então, nenhum dos órgãos estaduais estará perdendo a atribuição administrativa de fiscalização. O que a gente vai estar discutindo com a SEMAD e deixando centralizado na SEMAD é uma coordenação principalmente para os aspectos ilegais, aquela mineração ilegal, aquela estrutura que tem um contexto até de polícia e, por isso, a secretaria também administra o convênio com a polícia militar, o coronel Alexandre disse aí dessa relação com a polícia militar, e o quanto a polícia militar ajuda as ações de fiscalização, a ideia é que essas operações especiais que acontecem no âmbito das minerações, no âmbito do desmatamento ilegal, elas continuam sendo coordenadas pela Secretaria de Meio Ambiente. Então, deixa eu ver se eu entendi. Garimpo ilegal, extração ilegal de madeira, supressão de vegetação, contaminação de rios, isso vai ser atividades ilegais vão ser operadas pela SEMAD. Agora, a FEAM ficará com a responsabilidade de fiscalizar barragens de rejeitos e os próprios atividades que ela licencia. Isso. Então, não temos aqui a premissa de que quem fiscaliza não licencia. Dentro da expectativa de uma especialização, como trazido pelo subsecretário Vitor, que a fiscalização especializada com relação à aplicação da política de segurança de barragem, da política estadual, essa se dará para uma equipe que entende os aspectos de segurança e pode aplicar. está certo. Pelo que estou entendendo aqui, se alguma barragem rompe, vamos ligar para o senhor. então? Não, é objetivo. Com relação à barragem rompe e aí existem vários motivos para o rompimento da barragem. Claro. Mas os aspectos trazidos pela política estadual de segurança de barragem serão acompanhados pela Fundação Estadual do Meio Ambiente. Fundação Estadual do Meio Ambiente. Isso. Entendi. Bom, eu estou entendendo, então, só para a gente entender que quem licencia fiscaliza. É isso, quem licencia fiscaliza. A mudança, então, do licenciamento para a FEAM não se justifica na premissa de que quem licencia não fiscaliza. Eu estou entendendo que a CEMAD está com uma fiscalização genérica de atividades ilegais, danos ambientais, mas o que interessa ao setor econômico, que são atividades... O setor econômico, eu falo de grande porte, a FIEMG, que são as atividades de mineração e de grandes estruturas industriais, como a fábrica da Coca-Cola, a fábrica da Heineken, enfim, essas estruturas serão licenciadas e fiscalizadas pela FEAM. E qual é o impacto dos trabalhadores responsabilizados pela fiscalização? Porque é isso, a gente vai ter os fiscais, as pessoas que têm um olhar para a fiscalização. elas vão estar na CEMAD. Qual o impacto do olhar de uma pessoa que licencia ser a responsável por fiscalizar as atividades que dão mais prejuízo e dano para o meio ambiente, que hoje são as atividades licenciadas? Deputada, a percepção da deputada com relação às atividades legais trazem mais prejuízos, eu não tenho a mesma percepção. A gente tem uma série de ações de acompanhamento de desmatamento ilegal, de mineração irregular, que trazem impactos significativos para a população e, por isso, tem que ser tratado como a gente está propondo, como uma questão até de polícia, polícia administrativa com relação a essas atividades. Com relação às atividades que são passíveis de licenciamento ambiental, estão dentro do processo de licenciamento. Todas essas atividades, quando recebem o seu licenciamento ambiental, têm condicionantes a serem cumpridas, uma série de condições que têm que atender para não gerar poluição e trazer as compensações e tudo que a licença traz. A fiscalização de quem licenciou é também importante sob o ponto de vista de conhecimento daquele processo, que as equipes tiveram uma dedicação para entender todos os impactos associados àquele empreendimento e precisam também estar relacionados. A fiscalização ordinária colocada na subsecretaria vem de causar poluição e, quando temos esse cenário, o acionamento da subsecretaria de fiscalização para que ela faça a apuração desses impactos e, eventualmente, até a interlocução com a regularização ambiental para entender o descumprimento da licença ambiental, porque partimos do princípio que um empreendimento que foi licenciado, analisado tecnicamente, ele tem todos os seus impactos mitigados e tratados dentro do processo de licenciamento. Renato, só para deixar muito evidente, a minha percepção de que as atividades licenciadas são muitas vezes mais prejudiciais do que as não licenciadas se deve ao fato de que Minas Gerais perdeu dois rios e, no último crime, 272 vidas. Essas eram atividades licenciadas. Acho que nada produziu tanto dano ambiental quanto as atividades licenciadas no nosso Estado. Então, essa percepção acho que não vai de uma mera opinião, ela vai de fatos. fatos, inclusive, que geram a construção da política estadual de segurança de barragens e de atingidos. Eu queria também fazer uma pergunta. Quem vai firmar os termos de ajuste de conduta? Porque hoje, quando se identifica uma atividade ilegal, seja uma atividade de mineração ilegal, pirata, garimpeira, como acontecia na Serra do Curral antes de firmar o TAC, a Semad foi lá e firmou o TAC. Em vez de tirar o trator, multar, prender os outros, firmou o TAC e ajustou o TAC. Agora, os TACs também são feitos para empreendimentos que estão extrapolando o que foi licenciado. Por exemplo, você tem uma mineradora que foi autorizada a extrair X minério em uma área Y e, se se verifica que ela está extraindo X, E, A e B, o que a Semad geralmente faz é firmar um TAC para legalizar aquela extrapolação da mineradora. Aí eu pergunto quem vai firmar esses TACs hoje, que eu acho que é um dos grandes prejuízos do nosso Estado. Ao invés de fechar, responsabilizar, punir quem está destruindo o meio ambiente e ameaçando as pessoas, a gente premiá-los com o termo de ajuste de conduta. Quem vai continuar fazendo isso? Secretária, deputada Bela, os TACs, os termos de ajustamento de conduta, quando firmados dentro do processo de licenciamento, eles serão, então, assinados pela Fundação Estadual do Meio Ambiente. E aí eu queria fazer uma ressalva que o termo de ajustamento de conduta, todos eles estão trazidos a partir de uma atuação, como o subsecretário Alexandre trouxe, que é uma atuação quando o Estado vai e identifica a atividade irregular e aí faz a atuação, a suspensão ou o embargo dessa atividade. Então, o Estado pratica isso para todas essas atividades e, quando esse empreendedor vem buscar uma regularização ambiental, é que a gente discute a assinatura ou não, e aí a assinatura ou não de um termo de ajustamento de conduta, aí já dentro do processo administrativo de licenciamento ambiental. Então, hoje, dos taques relacionados a licenciamentos ambientais, na proposta trazida pelo governo, também será a Fundação Estadual do Meio Ambiente, junto das suas regionais, afirmar os termos de ajustamento de conduta. E quem vai fiscalizar os taques? A fiscalização dos taques ainda dentro, e aí a gente tem que entender que esse empreendimento ainda está em processo de licenciamento. Então, as equipes da regularização ambiental vão fazer as suas fiscalizações e, dentro de uma fiscalização ordinária, até do licenciamento, ele pode constatar irregularidades e fazer novos embargos. Esses taques são fiscalizados hoje pela própria regularização ambiental e como consequência do processo de licenciamento ambiental, mas em ações coordenadas, como já trazidas pela própria secretaria, uma fiscalização de uma região que tenha um empreendimento com um taque assinado também vai ser feita em ações especiais pela subsecretaria de fiscalização. Certo. Eu já passo para a Beatriz, mas a outorga de água é feita pelo IGAM ou pela secretária? As outorgas hoje são atribuições do IGAM, mas para aqueles processos, e aí a ideia do licenciamento integrado, para aqueles processos em que eu tenho um licenciamento ambiental e uma outorga vinculada, para que a gente não perca essa visualização da integração desses elementos, as outorgas estão dentro do processo de licenciamento. Outorgas que não têm vinculação com o processo de licenciamento são analisadas pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas. Outorgas para empreendimentos firmados, que não estão licenciados, mas estão regularizados, de alguma forma, por táxis, são feitas pelo IGAM pela secretária. Deputada, aquelas que estão com processos formalizados de licenciamento são dadas dentro do processo de licenciamento dentro da secretaria. Hoje, isso passará a ser feito pela Fundação Estadual do Meio Ambiente. Tá, tá certo, obrigada. Beatriz? Tem mais alguma questão? Quer escutar o pessoal depois? Sim, eu... São duas questões, gente. Eu queria lembrar aos representantes do governo que vocês estão numa audiência do Poder Legislativo com o dever de prestar as informações. Eu vou ler a ata da reunião, que você disse que você não participou toda, que você assinou. complica quando a gente faz questionamentos sobre determinadas situações e a gente não tem todas as respostas corretamente. Eu estou com a ata aqui. Mas o meu... E que você assinou a ata. Você assinou a ata. Que você disse que não participou de tudo, que você não teve todas as questões, está tudo gravado, ao vivo, que você assinou a ata. Você assinou a ata com procedimentos que você disse que você não tinha conhecimento. Mas o meu pedido é a minha pergunta, presidenta, é se essas alterações que estão sendo propostas pelo governo, se alguma delas dessa reorganização, reestruturação da secretaria e toda a Secretaria de Meio Ambiente, FIAN, etc., se alguma delas já é consequência do estudo que a Secretaria Estadual de Meio Ambiente fez, que foi dito que estaria sendo feito para trazer maior segurança jurídica, mas foi um estudo que foi pago pela FIENG. Vocês abriram um processo para essa dinâmica de pagarem um estudo sobre a legislação. A FIENG pagou o estudo sobre a revisão da legislação e, de repente, nos chega uma reforma administrativa que contém uma revisão da legislação ambiental. Essa é a nossa discordância. nós não somos contrários a uma reorganização interna, pega cargo aqui, coloca cargo lá, que é uma dinâmica própria dos governos que vão avaliando a estrutura que tem e vão dizendo se essa estrutura está de acordo com a dinâmica que o governo pensa. O problema não está aí. O nosso problema com a reforma, nós estamos alertando desde a primeira discussão, é de que, junto com a reforma, se agregou muita coisa que não era necessariamente de uma reorganização administrativa. Então, quando eu vi tantas mudanças na área do meio ambiente, eu me lembrei dessa discussão de que a FIENG pagou um estudo para a reorganização da legislação ambiental sob a justificativa, de acordo com a secretária, que no Assembleia fiscaliza, de que era para trazer mais segurança jurídica. A percepção sobre segurança jurídica, nós divergimos. Nós achamos que a segurança jurídica tem que ser para os territórios, para as nossas serras, para o meio ambiente. A FIENG não pensa da mesma forma, dado o lobby que a FIENG faz aqui, contra todas as propostas de proteção. Ela é contra a proteção da Serra do Curral, contra a proteção da Serra da Moeda, contra a proteção da Serra do Brigada. Isso não é opinião, está escrito. Tem um caderninho que é distribuído aqui, somos contrários e a justificativa do que é contrário. O lobby aqui, muito forte, o poder econômico aqui, o poder político são muito fortes. Então, minha pergunta, presidenta, é se essa alteração na legislação tem a ver com já os estudos que a FIENG patrocinou e da revisão da legislação ambiental aqui no Estado. Posso fazer uma complementação? Claro, Vitor. E, se puder também responder a pergunta, acho que ela é sim ou não, se tem a ver ou não. Vamos lá. Mas acho que temos que adotar algumas premissas antes para explicar. Respondendo objetivamente, não, mas eu vou dar o contexto da justificativa sobre a pergunta da deputada. Tudo bem? Vamos lá. Eu acho que, primeiro, vou responder a pergunta direta da deputada e depois faço algumas outras considerações que julgo importantes. Primeiramente, o projeto de otimização que a deputada está trazendo, ele tem uma avaliação sobre os procedimentos do licenciamento ambiental. Quem vai executá-lo, isso não é, é um objeto do termo de doação lastreado em um decreto, passado por uma avaliação de controle interno, tanto na Advocacia-Geral do Estado, quanto na Controladoria-Geral do Estado, acompanhado por três comitês compostos de servidores do Estado, que compõe uma avaliação de mais de 40 servidores para avaliar todos os produtos que são apresentados pelas prestadoras de serviço. Então, a gente tem toda uma estrutura orgânica dentro da condução do processo de otimização que garante toda a nossa governança nesse processo. Então, veja bem, a gente tem, primeiro, um comitê de acompanhamento que contém quase 15 servidores das mais diversas esferas do sistema de meio ambiente. Depois, a gente tem um comitê técnico que também conta com mais de 15 a 20 servidores para fazer a avaliação das propostas. E, num terceiro momento, a gente tem a aprovação em um nível de dirigentes por todas essas propostas. Então, o que esse projeto visa, especificamente, a sua atuação, são três fases muito bem delimitadas no termo de compromissos assumidos, que é um diagnóstico do processo de regularização, não de quem executa ele, uma segunda etapa de avaliação das nossas normas infraslegais, visando reduzir o número de normas que a gente tem hoje para o licenciamento ambiental, que chegam a quase 800 normas, e fazer uma atualização dos nossos termos de referência para que todos os processos de licenciamento ambiental estejam a avaliação técnica mínima para a formalização de um processo. E a avaliação das medidas de impacto e mitigação de um licenciamento ambiental delimitadas antes que ele ingresse na administração pública. Então, esse é o ponto do processo. Ele não visa qualquer tipo de reorganização da esfera de competências, inclusive, durante toda a tratativa com as prestadoras de serviço. Isso foi objeto de questionamento por parte das prestadoras se haveria necessidade de aguardar qualquer tipo de avaliação do PL 358 para a continuidade dos trabalhos que foram apresentados. E as respostas dos comitês é no sentido que não há necessidade, porque isso não envolve quem vai executar o serviço. Isso está vinculado a como o procedimento vai ser realizado. Então, a estrutura de competência prevista dentro do contexto da reorganização administrativa, da reforma administrativa, não guarda qualquer relação do como se fazer essa avaliação que está sendo conduzida por prestadoras de serviço, com todo o controle e acompanhamento de diversos órgãos de controle interno e por próprios servidores. A gente tem um plano de gestão de risco para esse projeto extremamente robusto para acompanhamento de todos os mapeamentos dos riscos. Então, a gente tomou todo o controle, toda a base de informação para gerenciar esse processo internamente, para que a gente garanta essa avaliação do procedimento com toda a governança da secretaria. Pela ordem, presidenta. Cinco palavras. É para as pessoas entenderem a importância desse debate e a gravidade do porquê que nós estamos insistindo. A deputada Bela fez um requerimento e realizou uma audiência na Comissão de Meio Ambiente. Nós retomamos com esse debate aqui, porque é isso, na hora que rompe uma barragem, na hora que pessoas são assassinadas pelas mineradoras, nós votamos alguma coisa aqui nessa casa e votamos alguma coisa que pode ter desestruturado a fiscalização de barragens e ter feito um processo de desregulamentação, de um processo melhor de fiscalização e de regularização e de licenciamento. Então, por isso que nós estamos nos detendo. E olha a gravidade. Eu acabei indo por um caminho que julguei importante. E por que, na nossa avaliação, nós não conseguimos entender, até agora, qual é o balanço que levou o governo a propor tão profundas alterações na legislação ambiental? Sendo que os problemas que nós enfrentamos, eles não são atacados nessa reforma. A questão dos taques, dessa situação absurda de você concordar com a ilegalidade por meio de taques. Essa situação absurda de servidores efetivos que são pressionados, coagidos a mudar posicionamentos técnicos. Essas situações não estão sendo enfrentadas. A situação do Conselho de Meio Ambiente. A questão do Conselho de Meio Ambiente, que aqui o poder econômico da FIENG lotou esse auditório para fortalecer a pauta contra a defesa dos territórios. Quando os conselheiros começaram a discutir e a tornar público que, na verdade, a participação deles em conselho não garante efetividade à sociedade, mas tem somente legitimado o que tem acontecido de licenciamentos absurdos. Outro dia, aqui na Comissão de Administração Pública, nós tratamos a situação de Congonhas. Eu não consigo explicar como que, diante de tudo o que acontece em Congonhas, a mineração lá teve mais autorização para ampliar os seus trabalhos em Congonhas. Então, quer dizer, os conselhos têm servido de braço auxiliar das mineradoras, assim como, na nossa avaliação, a SEMAD. Então, é muito grave. Aqui, sobre a conversa que originou aqui o meu questionamento ao subsecretário de Fiscalização Ambiental, Alexandre de Castro. O documento que vou compartilhar aqui agora, presidente, é assinado pela Angélica Aparecida, pelo Charles Soares, pela Ana Carolina e pelo Alexandre de Castro Leal, que está aqui conosco, quando eu questionei sobre a fiscalização. Porque é real. Quando os servidores efetivos atuam enfrentando o poder econômico das mineradoras, vocês do governo Zema, então, você se entenda quem quiser ser entendido assim, vocês pressionam pela flexibilidade da situação. Foi isso que aconteceu na reunião que citei, Alexandre. e você assina a ata. Você assina a ata. a reunião aconteceu no dia 22 de junho, desculpe, 10 de junho de 2022, na cidade administrativa, às 10 horas da manhã, na sala 7, no segundo andar, com o objetivo de avaliar. Nem sabia que podia ter reunião com esse objetivo, mas aqui em Minas Gerais tem. Com o objetivo de avaliar as razões apontadas para o cancelamento do auto de infração 296.500.2022. Aqui em Minas Gerais acontece isso. O servidor efetivo vai lá, cumpre o seu papel, fiscaliza, autua. Depois a turma é chamada em uma sala fechada na cidade administrativa para cancelar. É a ata. Eu não estou perguntando. Você nem precisa se organizar para responder, porque não é uma pergunta. Eu vou ler a ata para vocês. lavrado em desfavor do empreendimento GUT, bem como aquelas apontadas para a sua manutenção, conforme registros constantes no SEI. Aí tem um número enorme aqui. Estavam presentes a subsecretária de regularização ambiental, Ana Carolina de Mota, o superintendente da Supran Central, Charles Soares de Souza. Foi o Charles que foi lá na porta da GUT, reconhecido pelo suposto advogado da GUT, numa gentileza que espantou todos nós da Comissão de Administração Pública quando fomos fiscalizar a GUT lá na Serra do Curral. O subsecretário de Fiscalização, Alexandre de Castro Leal, a diretora de Controle Processual, Angélica Aparecida, a diretora de Regulação Ambiental, Supran, CM, Elizabeth Rodrigues, os analistas da Supran. Aí tem aqui os nomes dos analistas, Mariana Gonçalves, Vanessa Lopes, Priscilia Martins, Karina e Felipe de Araújo, o sobrinho. O superintendente iniciou a reunião apontando as razões pelas quais considerava prudente. Aqui, a gente se trata prudência. A mineradora irregular é tratada com prudência. Então, o governo de Minas acha prudente. o cancelamento do auto de infração. Em seguida, a equipe técnica reafirmou seu posicionamento pela manutenção do documento destacando as motivações que levaram ao auto de fiscalização número 222-873 de 2022 e o auto de infração 296-500 de 2022, lavrado em 30 de maio de 2022, dando especial enfoque à questão de ter sido celebrado o primeiro aditivo ao TAC. Aqui funciona assim. A turma efetiva vai lá, fiscaliza. A turma política do governo Zema faz aditivo com a mineradora que nem deveria estar minerando a Serra do Curral. Aditivo ao TAC. Por isso, a deputada Bela trouxe com tanta ênfase a discussão de TAC. Porque aqui em Minas funciona assim, para seu caminhão, desce tudo e começa a minerar. Não sei se é por zap, como é que funciona, manda um zap para a turma do governo Zema, a turma faz um TAC. Gente, é imoral, é imoral o que acontece aqui. Aí passamos a vergonha da polícia federal estar investigando mineração irregular na Serra do Curral. E aí todo mundo faz cara de paisagem como se isso não dissesse respeito a Minas Gerais e como se a GUT só estivesse lá até hoje por um TAC da SEMAD. Então, como é que essa reforma não cuidou disso? Como é que nós vamos acreditar que as mudanças aqui vão fortalecer quem? A FIENG? Quem vai sair fortalecido com as alterações no meio ambiente na reforma? Eu vou continuar, presidente, eu estou finalizando. A ata não é muito longa, não. Então, eu dizia que a equipe técnica reafirmou seu posicionamento pela manutenção do documento, destacando as motivações que levaram ao alto de fiscalização, eu já falei esses números, dando especial enfoque à questão de ter sido celebrado o primeiro termo aditivo ao TAC a despeito de terem sido constatadas restrições ambientais ao local de operação do empreendimento. Traduzindo, vai lá, fiscaliza, vê que tem problema. O que o governo Zema faz? Aditivo. Continue minerando, GUT. É sobre isso. É sobre isso. Segundo os analistas, o relatório apresentado em reunião contém informações técnicas sobre a situação atual do empreendimento, que serviria para subsidiar a tomada de decisão. Na ocasião, foi destacado pela diretora da DRCP que não se pode confundir fiscalização com regularização. O jargão que ouvimos tanto aqui também. Que ambos têm momentos processuais distintos e que o documento produzido pela equipe deveria ser considerado quando dá análise do processo de licenciamento. estranho, por que o documento produzido pela equipe que fiscalizou não foi considerado no TAC? É considerado por licenciamento, mas o TAC com aditivo não pode ser considerado. E as alterações na legislação, nós ficamos aqui atentos às explicações, não está cuidando nada disso. vou achar a linha onde eu parei. Se considerado quando, na análise do processo de licenciamento, que está em curso na Suprão. Após sanadas, todas as dúvidas quanto à localização do empreendimento. Eles tinham dúvida da localização do empreendimento, da GUT. Comprar um... Como é que chama? Aquele negocinho que fica voando e fica um drone? Vou comprar um drone para a CEMAT. Os analistas ressaltaram que o TAC foi cumprido e que, assim, foi feita a análise do pedido de aditivo, conforme relatório técnico 43-SEMAT-Supran Central de RRA 2022. Entretanto, segundo informado, foram anexados no SEI novos fatos que poderiam ser avaliados para a tomada de decisão quanto ao auditivo. Pelo visto, não foi. Na sequência, o analista Felipe apenas ressaltou que toda a motivação de estar apresentando o relatório técnico naquela ocasião seria para garantir o princípio da precaução. Após todas as falas, o superintendente informou que a decisão pelo cancelamento seria mantida, pelos motivos expostos de conhecimento da equipe, pois não considerava oportuno naquele momento manter o alto. É uma nova modalidade legal aqui em Minas Gerais. Oportuno. Às vezes, é oportuno cumprir o nosso papel e proteger a Serra do Curral. Às vezes, não é oportuno. Às vezes, o oportuno é deixar o poder econômico destruir a Serra do Curral. São modalidades, são novos conceitos. Imagino que está lá na reforma administrativa, nos primeiros parágrafos. entende-se por oportuno. E aí é esse critério de oportunidade que a SEMAD adota na sua organização interna. Não é? São novos conceitos. Eu aprendo demais aqui no parlamento, gente. E eu me esforço muito para aprender também, mas eu tenho bons professores aqui. Então, cadê? Cadê? Por todas as falas, não considerava oportuno naquele momento manter o alto de infração. Todavia, ponderou que, após a obtenção de todos os dados necessários no âmbito do processo de licenciamento, a questão seria novamente analisada. E, sendo o caso, deveria ser lavrado novo alto de infração, bem como o cancelado TAC celebrado com a empresa. Após esta fala, a subsecretária fez o fechamento da reunião, agradecendo e garantindo a segurança jurídica e a técnica nesse rito processual em andamento. Sem mais, concluiu-se a reunião. Então, esse era o fundamento do meu questionamento, presidenta. E a conclusão, para finalizar a parte ambiental, é que as alterações que o governo Zema está propondo na reforma não traz segurança à sociedade. E, na minha percepção, porque aqui nós estamos em um debate de percepção, eu percebi isso, percepção sua, não é a minha, mas, então, também na minha percepção, o objetivo das alterações é o fortalecimento do poder econômico com os grandes empreendimentos minerários, porque não nos foi apresentado nenhum balanço concreto significativo diferente disso que nós estamos debatendo aqui. Obrigada, presidenta. Eu não estou fazendo nenhuma pergunta, preciso que ninguém me esclareça. Eu estou plenamente esclarecida, não estou com dúvida. Eu acompanho essa pauta já tem um tempo. Vocês têm sorte que tem algumas coisas que eu esqueci de memória aqui, senão eu ia trazer mais coisas ainda. Não estou com dúvida, presidenta. Da minha parte, nós podemos seguir. Vamos escutar, então, a sociedade civil e aí depois, claro, quem quiser trazer mais, a gente escuta. Mas eu queria chamar aqui a Janine Oliveira, representante do projeto Manuelzão, para fazer uso da fala. Pode ser cinco minutos? Vou tentar. Se extrapolar, tudo bem. É porque é muito assunto, e eu fico um pouco até... Exata. Visto que isso agora é uma tendência. Enfim, eu queria só, antes de começar o que eu estava programada a falar, a dizer sobre esse caso da Gucci que a Beatriz estava narrando. Obrigada. E dizer que, desde 2020, a gente denunciou, a primeira denúncia, eu sou moradora da Serra do Curral, desde que o primeiro caminhão entrou na área onde a Gucci atua hoje, a gente tem os e-mails para comprovar isso, nós denunciamos, com foto, com narrativa das pessoas que moram no lugar. Depois disso, houve batida policial lá, prenderam o maquinário de uma empresa que era aquela que, então, alegava que estava só fazendo terraplanagem lá. Então, assim, e aí, mantenho o que foi narrado pela Beatriz em sequência. Nós fomos torturados no ano de 2020 e 2021 com a falta de fiscalização na área e, depois, fim dado, a concessão do TAC a essa empresa, porque foi isso que o Estado fez com a gente. Enquanto a gente denunciava, gritava, pedia. Isso, diversas pessoas da sociedade civil, não somente as ONGs, porque essa área onde essa mineradora está tinha uma passagem histórica conhecida por todo e qualquer ciclista do Estado de Minas Gerais, que era a subida do Batman. E, para além disso, ali a gente também tinha um muro de pedra desde a época dos escravos. Então, assim, aquele território era um território muito importante. A gente vinha denunciando e vocês nunca fizeram nada. Eu vou voltar ao que eu estava programada para falar, porque, assim, se começa a falar desse assunto, é muita coisa para falar desse ponto de vista, de exemplos de como o Estado tem operado para facilitar mesmo o desmonte. e uma coisa que eu queria começar dizendo é que todos que são a favor da proteção ambiental disseram é que esse PL ele propõe mudanças, mas não as que a gente precisava. Nenhuma das que a gente precisava estão sendo propostas. E aí eu vou começar falando aqui sobre TAC. Termo de ajuste de conduta, gente, ele foi criado para pequenas soluções de pessoas que não tinham má intenção comprovada. Era o seguinte, o cara, ele tinha um lotezinho lá no interior e aí ele desmatava uma área que ele nem sabia direito o que era. E aí, Renato, chegava o senhor lá e falava, meu querido, isso era mata virgem atlântica, o senhor não podia ter desmatado. E o cara, qual que é o exercício dele? Sei lá, ele produzia queijo e aí ele falava com você, mas espera aí, eu preciso continuar vendendo o meu queijo, porque senão eu vou falir, eu vou ficar morrendo de fome aqui. Ah, então, tudo bem, a gente tem aqui uma ferramenta que é o TAC, um termo de ajuste de conduta, porque eu verifiquei que você não tinha intenção, e aí eu tenho essa ferramenta. Hoje, TAC serve para qualquer coisa que não é licença. E não tem nada nessa lei, nessa reforma, prevendo uma mudança nesse sentido. Isso é um problema que todo mundo que trabalha na área ambiental sabe que existe. Por que não previu, então, na mudança do PL, um outro instrumento para além do TAC, que desse conta de resolver esse problema com as mineradoras? Porque vai convenientemente continuar usando o TAC, que, como nascença, não foi pensado para isso. Então, isso é a primeira questão. A gente fica aqui correndo atrás do rabo, sabe? É o que eu sinto em todas as audiências públicas que eu fico aqui, eles ficam sentados aqui muito prestosamente respondendo um tanto de palavra que não quer dizer nada. Tem discursos aqui de cinco, dez minutos do tempo das pessoas que não tem nada, que não responde nada. Isso é um absurdo. Ou vocês acham mesmo que as pessoas que estão aqui não têm capacidade de entender que vocês estão só enrolando elas, que não há conteúdo na fala de vocês? São desrespeito. e um muito educado com palavras muito polidas, o que me irrita profundamente. Essa coisa, Renato, que você ficou tentando explicar, de vamos pegar a fiscalização e agora a fiscalização não vai ficar mais em um setor só. primeiro considerar que se separarmos algumas dessas competências da SEMAD, vamos criar também outras instituições, não é, Renato? E essas instituições não vão estar mais debaixo do guarda-chuva da SEMAD, incluindo um CNPJ diferente, incluindo poder responsabilizar as pessoas de forma indireta do que é, na verdade, o dever de quem está sentado no cargo direto. Mas, tirando essa parte, podemos dizer que o avanço da pesquisa em torno do assunto fiscalização dentro do Estado ou de qualquer empresa, já que tem muita gente que se diz liberal e que está ouvindo o que estou falando agora, é a descentralização. Porque a corrupção, Renato, é inerente ao humano e ela continua. Então, você ficou naquele malabarismo de se a fiscalização hoje é do... Ok, então vamos supor que a fiscalização hoje é de uma matéria água. E aí vocês entendem lá dentro, na excelente gestão que vocês estão fazendo dentro da SEMAD, contém muita ironia, que o IGAM tem que ir lá fazer essa fiscalização. Só que se na lei passa a ser só de alguém essa fiscalização, eu perco o meu poder como sociedade civil de ir lá e obrigar a SEMAD a fazer a fiscalização também, que você não concorda. E é isso que vocês vão fazer. Se isso não foi meticulosamente pensado, eu já não sei o que foi. E não precisa nem me responder se foi a FIENG que pagou ou não, mas que foi pensado, foi. Porque é cirúrgico. Eu enumerei aqui algumas questões na própria lei, no PL que foi proposto. Eu sei que algumas coisas já foram reacordadas, então, se eu incidi em cima de algum tema que já foi acordado ou que já mudou, vocês me desculpem, mas é porque a dinâmica de vocês é sempre muito acelerada e, nesse caso, é mais ainda. E aí eu volto a dizer, a gente estava ouvindo aqui a pauta da segurança e os setores que precisam ser envolvidos e ter ciência do que está acontecendo nessa proposta de mudança de vocês não está aqui. Esse processo não permitiu isso. Ele falou que tem um mês, não, tem duas semanas que esse processo está dentro da casa. Em duas semanas não dá para a sociedade civil estar mobilizada, educada, não dá. E isso, sim, atentamente, qualquer juiz pode dizer ao governador. Me preocupa muito lá no artigo 14, que é uma coisa que está passando meio despercebido, a gente fica debatendo a pauta ambiental e esquece que ela, na verdade, é transversal a tudo. Então, eu me debrucei a catar também o que estava fora da temática, porque a FEAM vai virar um outro CNPJ e que ela vai passar a poder chamar para ela todo o poder de primário, de direto e de indireto, de todo mundo, e que aí vai ficar muito mais fácil. Você não está com medo, não, Renato, da secretária empurrar tudo? Não sei, porque você é o atual presidente da FEAM ou você vai sair logo que isso passar. Lá na Secretaria de Agricultura e Pecuária, no artigo 14, no oitavo, nono, no décimo terceiro, tem lá, vai passar os assuntos que são de hidroagrícola, gestão de barramento público de água e regularização fundiária, vai passar também a política de florestas plantadas com intuito econômico, vai passar também o fomento da cadeia produtiva de base florestal. Isso tudo vai ficar agora dentro da Secretaria de Agricultura e Pecuária. E isso, para mim, é uma corrupção da pauta ambiental. Grave. E não é só isso. Quando você continua lá no artigo 22, no segundo e no oitavo, está no segundo, a política de desestatização. Eu já disse isso aqui na outra audiência pública e eu não acho que isso tinha que ser prioridade segunda de nenhuma secretaria. De nenhuma. A desestatização, eu quero que vocês me apontem um modelo de desestatização no Brasil que deu certo. E no mundo, a pergunta seguinte, não deu. Todo mundo está fazendo o contrário, está reestatizando. Deu errado. Aqui vocês vão fomentar isso e estão colocando isso como diretriz primária na lei. Para dizer, é claro que está na lei, não é, Renata? Quando eu te perguntar, poxa, vocês não estão gastando dinheiro com desestatização? Você vai falar, ah, está na lei, não é? Artigo 38. Passa lá no quinto. E aí aqui, gente, eu queria chamar uma atenção que há uma coisa que acontece direto nessa lei que é muito irritante e que ninguém tem dito. E que é, para mim, uma interferência do legislativo dentro do executivo. Que ele vai lá, eu anotei como exemplo aqui, ele vai lá no quinto, C, ele cria a superintendência de qualidade ambiental e mudanças climáticas. Aí ele diz assim, fica subordinado a isso duas unidades. Aí ele cria lá na C a superintendência de administração e finanças. E ele coloca quatro unidades subordinadas. Então, quer dizer que mudanças climáticas só vai ter duas unidades. E na Secretaria de Tecnologia, Administração e Finanças, a superintendência de Administração e Finanças vai ter quatro unidades. E isso já está na lei. Eu nunca tinha visto isso na lei, definir assim, na superintendência tal fica uma unidade, na superintendência tal fica cinco unidades. Inclusive, todos os processos que eu passei aqui dentro do legislativo, tudo o que disseram para a gente é que não podia fazer isso. isso é um problema de gestão que requer sensibilidade do executivo de dizer quantas unidades vão ser, em que momento elas vão ser, em que momento elas vão deixar de ser. E aí fica muito claro também as prioridades. Você coloca quatro para administração e finanças e coloca duas só para mudanças climáticas. Como se isso fosse real, como se isso fosse a realidade da gestão do que a gente precisa como prioridade. depois vai lá no 39, aí a questão das OSCIPs. Parece que algumas coisas já resolveram, mas aqui, gente, eu quero colocar tudo num saco e jogar no lixo. Tudo que está escrito lá sobre OSCIP. Não vou nem entrar na discussão, só tem que jogar fora. Tudo que está lá. Parece que a questão do comitê próprio Madinho também já foi resolvida. Não vai ficar mais dentro da Secretaria de Planejamento. Isso é uma merda. Isso é o que permite, gente, gastar dinheiro de atingido com o Rodoanel. Não dá, não dá. Isso é um erro. No artigo 40, aí, de novo, a questão da organização com as unidades. Você vai lá no décimo. A subsecretaria de digital e atendimento ao cidadão. Ela vai ter, no B, atendimento ao cidadão. Duas unidades. No C, a gestão dos sistemas corporativos vai ter quatro unidades. Isso é a lei inteira, gente. Se vocês lerem, é a lei inteira. E eu não entendo por que definir o tanto de unidade para cada superintendência na lei. Exatamente. Exatamente. Porque quando você fala assim, eu precisei em mudanças climáticas, você vai falar, ah, está na lei, querido. Muda na lei. Eu estou cansada de ouvir isso. Está só piorando. Vocês estão arrumando um jeito dessa discussão ficar pior ainda para o nosso lado. Exatamente. Aí, lá no 118, quando mexe na lei 11.405, isso aqui, gente, eu acho que é uma grande pegadinha. O Conselho Estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é o CEPA, primeiro, eles trocam a atribuição. Então, agora, eles vão ter como atribuição definir política estadual de conservação de solos e eles vão ter também o poder de aprovar plano de manejo e conservação de solos. Estou falando do CEPA. Isso quer dizer, gente, que eles vão tirar muita coisa que hoje acontece do COPAN e enfiar no CEPA. Essa é a realidade. E o CEPA é o Conselho da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. É aquela galera do agronegócio que está montadíssima e etc. Se já não está dando para aguentarmos o COPAN, imagina aguentar o CEPA. No 15º, estabelecer diretrizes para a criação de comissões regionais e municipais. Então, eles também que vão criar as comissões regionais e estaduais. É muito poder, não é? Para a galera do agronegócio. E despistadamente isso está passando. Pelo menos não ouvi ninguém falar. Aí, nos membros, também muda lá a composição dos membros do CEPA. No artigo 122, aí eles mexem também no artigo 8º, a 1, 2 e o 3, também pode jogar no lixo. No artigo 123, mexe na lei 21, 972 de 2016. No artigo 9, eles colocam o parágrafo único, me chamou muita atenção, que é, novamente, eles colocam, aí eles colocam nesse parágrafo único do artigo 9 inteiro, eles colocam e só pode ter, no máximo, 10 unidades subordinadas. É aquela questão, de novo, deles dizendo quantas unidades tem que ter em cada lugar já na lei. Eles estão, supostamente, testando um modelo novo, mas eles já sabem quantas pessoas precisam em cada lugar. Aí, no artigo 24, na mesma lei lá que eles estão mexendo, passa a FEAM, dá poder da FEAM, sim, a FEAM agora vai fazer o que a secretária de meio ambiente faz, vai fazer o que o licenciamento faz, vai fazer o que a fiscalização faz, e todas as vezes que a gente conversa com a FEAM, não é, Renato, como foi vários casos que a gente teve, na minha opinião, inoportuna oportunidade de conversar, vocês sempre falam que vocês não têm gente para trabalhar, que não tem estrutura dentro da FEAM. Eu não vi previsão de aumentar a estrutura da FEAM na lei, eu vi só mais responsabilidade. E, como a Bela colocou também, muito oportunamente, o conflito de fiscalização com concessão. no artigo 129, que vai mudar a lei 21.972, de 2016, também dá a FEAM mais poder. Tudo o que hoje é a SEMAD, ela pode avocar a competência dos licenciamentos que são municipais, hoje quem faz isso é só a própria secretária de meio ambiente. Dizer que estou muito triste, muito triste mesmo, essa lei tem diversos desmontes mesmo, de todos os setores. O da área ambiental é o fim mesmo do que é política de preservação. É o fim mesmo, não tem outro termo. Isso aqui é um golpe final mesmo, de tudo o que foi pensado em evolução para a gestão ambiental. E eu tenho muita dó dos funcionários que pensaram as suas carreiras dentro dessas instituições, porque, apesar do senhor achar que não existe coação dentro da SEMAD, saiba que existe. 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 Todos os funcionários de carreira, de vocação, pessoas que pensaram nisso antes, lá quando estavam estudando na faculdade, todos eles estão denunciando isso, que eles não têm liberdade para atuar no que é competência deles, no que eles prestaram concurso. Não é nem a mais, você concorda comigo? Então, assim, é com muita tristeza mesmo que eu termino a minha fala e dizer que hoje, assim, e se essa lei passar, o Estado de Minas Gerais está dando uma nota do que é o fim mesmo do nosso Estado. A gente já vive em um lugar extremamente contaminado, a gente já teve dois rompimentos de barragem, a própria capital corre o risco o tempo inteiro de deixar de ser aqui. A gente tem o caso do Rio das Velhas. Renato, qual é a prioridade de vocês? Como é que está o Rio das Velhas? Aquele vazamento da CSN, que até hoje vocês não prestaram conta do abastecimento para ninguém. Belo Horizonte recebe 70% da água do Rio das Velhas. Água vermelhada. Exatamente, é isso que eu estou falando. Na minha casa, na minha casa a água mudou, o gosto, a cor, o tudo. Vocês não prestaram, não saiu uma notinha de rodapé para a população. Não estou dizendo o que vocês são obrigados, porque senão vocês são processados. Qual é a prioridade de vocês? Vocês vão, de verdade, continuar tocando esse PL, que é uma coisa que, mesmo que for prioritária para vocês, não é prioridade, quando a gente olha para o Rio das Velhas do jeito que ele está. Não é. A prioridade de vocês está tomando conta do que ainda sobrou. E eu queria que respondesse para mim. Qual é a situação do Rio das Velhas? Eu queria mesmo, Bela Gonçalves, que hoje todo mundo aqui tivesse total esclarecimento do que significa essa contaminação do Rio das Velhas na torneira da nossa casa. Está matando os peixes. Já matou. Você viu a mortandade que teve? E aconteceu durante semanas, sem vocês nem dar esclarecimento. E quando vocês soltaram uma nota dizendo que teve mesmo um vazamento, que foi a CSN, a CSN dissimulou. Não fui eu. O que vocês estão pensando em fazer? Quanto a isso, vocês vão meter uma multa lá na CSN porque ela dissimulou? Vai perder o crédito moral que a mineração tem? Alguma coisa nessa proposta de PL é que vai mudar, Renato? Você vai ficar responsável por cuidar de barragem, querido? O que está acontecendo agora com o caso da CSN no Rio das Velhas? Obrigada, Janine. Eu vou passar para as suas questões serem respondidas, mas só para a gente avançar, eu vou passar para o Wallace, que é servidor também da Superintendência Regional de Meio Ambiente, a Supra no Triângulo Mineiro. Boa tarde a todas, todos e todes. Boa tarde, presidenta, deputadas, colegas do Cisema, que estão aqui representando a secretária Marília. Inclusive, muito bom, eu trouxe aqui um relato escrito e foi necessário realmente que eu trouxesse escrito, porque depois de ouvir tanta abobrinha, tanta desculpa esfarrapada, ainda bem que está escrito para que a gente não perca o fio da meada daquilo que precisa ser dito. Eu quero cumprimentar, em especial, os servidores públicos que estão aqui presentes e quem está acompanhando do Sistema Estadual de Meio Ambiente, servidores de carreira, pessoas que são trabalhadoras e trabalhadores que têm a vocação da luta por um meio ambiente ecologicamente equilibrado, em defesa da justiça socioambiental e de um serviço público que seja pautado pela legalidade e na observação dos interesses que são difusos, que são de todas e todos. Eu preciso sublinhar, antes de qualquer coisa, que essa reforma nunca foi consultada, nunca foi debatida, construída ou qualquer aspecto que parta dos nossos saberes e experiências como corpo técnico do Sistema. A exemplo de todas as políticas ambientais implementadas pelo governo Sistema até agora, nós tivemos acesso ao projeto junto com o restante da sociedade e não há movimento nenhum dentro dos servidores de meio ambiente para defender esse embuste, essa excrescência que está sendo proposto para a sociedade mineira. Trata-se de uma estrutura pensada pelos seres iluminados do gabinete da secretária, sem absolutamente nenhuma consulta aos trabalhadores e trabalhadoras dessa secretaria e, como o próprio subsecretário colocou, que foi consultado um grupo de 10 a 15 servidores, os alecrins dourados. Nós do interior, nós das regionais, nós que compomos o trabalho dessa secretaria, soubemos junto com o resto da sociedade. Antes de iniciarmos a análise sobre a reforma administrativa, é muito bom pontuar também a gente se perguntar onde está a secretaria, a secretária Marília Melo nesse momento. Ela não pôde vir em um debate que fala sobre o nosso licenciamento, sobre o nosso território, sobre as mazelas gravíssimas que já foram apontadas aqui, mas ela está fazendo mochilão em Washington para participar da cúpula climática lá dos Estados Unidos, porque é muito importante que o governo Zeme, a secretária, continuem fazendo marketing verde de um governo, enquanto aqui dentro, no território, a gente sabe a destruição que continua. Então, ela está lá fazendo propaganda, enquanto a gente está aqui enfrentando desmonte. A gente diz isso principalmente porque essa pauta das mudanças climáticas nunca foi importante na SEMAD, visto pelos desarranjos ambientais da secretaria, e vocês vão ver ao longo dessa fala o que eu me refiro. Retomando a análise dessa reforma administrativa, é imprescindível que a gente entenda que se trata da realização de uma promessa de campanha do governador Romeu Zema, ele fez essa promessa lá em 2018, enquanto ainda era candidato. Qual era a promessa? Acabar com o sistema estadual de meio ambiente e subordinar esse sistema à Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Isso foi feito. Não foi feito formalmente, mas a secretaria já acabou. Já faz tempo que nós não temos uma secretaria de meio ambiente que exista com autonomia. Isso aqui é farsa. E aí a deputada Beatriz colocou muito bem e a Bela também que a maior preocupação é com os licenciamentos, é com os empreendimentos licenciados. É isso, é porque é um papel cosmético. Não quer dizer que o dano ambiental tenha sido verificado em sua profundidade e a gente já explica por quê. Essa reforma administrativa representa um desmonte final na nossa estrutura formalizada. Mas o processo que nos trouxe até aqui, ele passa pelo desmonte sistemático das normas de proteção ambiental em todas as frentes. Floresta, águas, fauna silvestre, licenciamento, fiscalização e unidade de conservação. Avançando paralelamente para manter o controle do Conselho Estadual de Meio Ambiente nas mãos da FIENG, da FAENG e de outros agentes de representação da mineração, do agronegócio e da indústria imobiliária. Ao mesmo tempo, criou-se um ambiente interno de assédio, assédio generalizado aos servidores do sistema estadual de meio ambiente, onde essas trabalhadoras e trabalhadores precisam conviver com indícios e relatos constantes de corrupção passiva, de advocacia administrativa, vinculadas a figuras do segundo e do terceiro escalão dessa secretaria. Mas que nunca são investigados, nunca são auditados ou minimamente afastados dessas atribuições. São incontáveis os relatos que chegam das mais diversas instâncias e esferas com indicação de denúncias e testemunhos que nunca foram devidamente encaminhados, não geram efeito na realidade. Você denuncia um bandido lá na ponta, dentro dessa estrutura, e ele passa anos enquanto está tendo a apuração, continuando respondendo pelo setor. Nem minimamente afastamento existe. todo esse cenário encontra respaldo em um elemento muito importante para controlar e silenciar a cerca de 2 mil servidoras e servidores que vivenciam esse processo. Minas Gerais amarga o posto de ser o Estado com o pior salário-base do Brasil para trabalhador e o trabalhador de meio ambiente. É uma categoria que está há quase 10 anos sem nenhum reajuste das perdas inflacionárias e com direitos represados através de acordos jurídicos que o Zema nunca cumpre. E aqui é muito importante entender por que estou falando de salário para criar esse ambiente de assédio. É que, diante disso, a Secretaria criou uma gratificação que ela supostamente é medida com base na nossa eficiência. Essa eficiência é entregar metas, números de licenças, números de outorgas, números de autorização. Isso quer dizer que entre um terço e metade da remuneração desse servidor que é o mais mal pago do país está vinculado ao cumprimento de metas. Metas que são números e são estabelecidas por uma metodologia que impossibilita uma análise aprofundada e criteriosa. E dá para explicar por quê. Para você fazer a aprovação de um projeto na forma que ele foi proposto, deputada, de forma rápida e pouco trabalhosa, basta que o técnico concorde com todos os diagnósticos, estudos e métodos que o empreendimento propôs. Agora, por outro lado, para que você discorde tecnicamente desses mesmos estudos e diagnósticos e, portanto, faça uma análise mais profunda, é necessário um tempo maior para debate, para pesquisa, para formalização desses apontamentos. Então, essa é a questão. Quando metade do seu salário está vinculado e o salário de todo mundo depende daquele número, daquela meta, quando as chefias estão pressionando para que essa meta seja alcançada, quando as normas ambientais são sucessivamente desmontadas para dar um brilho de legalidade ali a qualquer custo a esse trabalho que está sendo feito, é muito difícil imaginar que servidores vão conseguir enfrentar essa estrutura sozinhos, com argumento técnico, com ciência. Ciência não consegue desmontar a vontade política de quem quer lotear o Estado para interesse privado. é típico de governo proto-fascista que ele seja anticientífico e nós estamos vivendo isso. Então, é bom sublinhar nesse cabeçalho. Zema é o Bolsonaro de sapatênis e Marília é o Ricardo Salles que fala o uai. Com isso, já virou regra termos um controle ambiental atropelado, superficial, onde falta efetivo de servidores, não se fala em concurso público, falta valorização profissional, faltam boas normas e procedimentos e falta seriedade política e comprometimento na alta hierarquia do órgão. Com essa caracterização geral, dos processos que ocorreram até aqui, nós podemos entender que a principal finalidade dessa reforma administrativa, que é o último passo para acabar com o sistema estadual do meio ambiente, é uma só. O governador Romeu Zema e a secretária Marília Mello, querem essa reforma com a única finalidade de blindar midiaticamente as suas figuras contra o maremoto de casos de corrupção passiva e advocacia administrativa que podem estar prestes a eclodir na secretaria e que se aprofundará a partir de agora com essa reforma. A gente pode explicar. A principal justificativa da secretária Marília que ela utiliza para essa reforma, ela é constrangedora. é sustentar que ela quer evitar interferências políticas dentro do nosso ordenamento na secretaria. O aspecto que é bizarro nisso é que a Marília é em si a principal agente política dessa secretaria. Então, isso significaria dizer que, se ela tem competência de exonerar qualquer pessoa e de nomear qualquer pessoa, blindar politicamente de interferência política quer dizer nos proteger dela mesma. Então, isso não faz sentido em momento algum, em lugar nenhum. no Bom Mineireis, para deixar essa conversa afiada da secretária, a gente pode analisar essa estrutura que está sendo proposta. Hoje, com a estrutura atual, todos os superintendentes e subsecretários estão ligados hierarquicamente direto à secretária. Então, quer dizer que os indícios graves das ações criminosas que podem estar ocorrendo com alguma leniência do alto escalão dessa gestão vão cair diretamente no colo da secretária, que compõe o primeiro escalão do governo Zema. Esse conjunto de práticas suspeitas, ativas ou passivas, ainda podem se agravar muito caso permitam a continuidade desse sistema de contrapartida aos interesses dos deputados da base do governo e das entidades privadas que sustentam esses deputados. É evidente que daí se tem um prejuízo político potencial para o governo. Então, o que ele quer com essa reforma é garantir que quando a exposição de todo o churume que está acontecendo ocorrer na mídia esteja localizada lá numa autarquia, o licenciamento está lá longe, a léguas da secretária. Não é mais um superintendente em que a chefia imediata dessa superintendente é a secretária. Agora está lá longe e eu posso queimar uma cadeia de pessoas antes que isso chegue no primeiro escalão do Zema e comprometa o próprio governador. Porque o sistema de contrapartidas a deputados vai continuar existindo. Vai continuar existindo. Para concluir, vamos lá. É importante ressaltar que, embora IEF, FEAM e IGAM sejam autarquias que, teoricamente, são autônomas, há anos que as decisões políticas dessas entidades são tomadas pela administração direta na figura da secretária. Eles não têm sequer autonomia financeira. Então, é só cosmético. Vai jogando a FEAM e a FEAM nem decide sozinha. o que quer. É só para ter alguém para a gente jogar a culpa quando esses esquemas dos interesses privados vierem à Tômina e a gente proteger a figura da secretária, que quer ser ministra do meio ambiente, quer ser presidenta da Agência Nacional de Águas, então ela precisa se blindar. Um fato que expõe ainda mais essa finalidade criminosa da reforma é ter mantido na estrutura da administração direta o controle da fiscalização ambiental. Então, quer dizer, a fiscalização, ela continua sob o controle da secretária. O licenciamento, não. E a fiscalização passa a ser centralizada em BH. Hoje, a fiscalização é de autonomia da ponta. Hoje, nós temos um modelo, porque o pessoal que esteve aqui não explicou qual é o problema com o nosso modelo atual. Eu tenho metade da minha vida, eu tenho quase 10 anos de SISEMA, metade da minha vida funcional na fiscalização e outra metade na regularização. Nunca esteve tão integrado. Nunca se funcionou tão bem esse sistema de integração, fiscalização e regularização. Mas, agora, a fiscalização fica com a sua temática reunida em BH e a ponta perde autonomia. Ou seja, é a FEAM que regulariza, mas é BH que decide quem nós, da ponta, vamos fiscalizar. E aí, nós temos um plano anual de fiscalização. Só que, como esse plano anual de fiscalização é cumprido e ele tem uma boa política em volta dele, quando, nessa última gestão, se passou 11 subsecretários pela subsecretaria de fiscalização. Um mais desqualificado do que o outro, cheio de milico, gente que não faz ideia do que está fazendo ali. Então, como que isso tem uma retidão e uma continuidade de trabalho? Não é a estrutura administrativa que estava ruim, são as escolhas políticas que estão relacionadas a esse lugar. E é um escárnio que a gente afaste a regularização da fiscalização da maneira que vai ser feita. Uma vai para uma autarquia lá longe, como eu disse, para não gerar problema político para a secretária, quando os esquemas de corrupção estourar e a outra fica na administração direta. Porque, se a fiscalização for autônoma, lá da ponta, ela pode causar problema. Ué, nós, servidores da ponta, escolhemos onde fiscalizar conforme a demanda ambiental real do território? E se a gente for fiscalizar um esquema que não podia? Bem, tentando ir concluindo aqui, uma frase muito ilustrativa disso que estamos vivendo ecoa na voz da atual diretora do IEF, que, segundo relatos de reuniões da dirigente com diretores do órgão, com diretores do IEF, quando, da discussão de uma das mais recentes normas afrouxadas, essa diretora-geral do IEF teria dito que a ordem agora é que temos que abrir as pernas para a FAENG. Ela disse isso em uma reunião com diretores do IEF, temos que abrir as pernas para a FAENG, que, naquele caso, seria a entidade que estava encomendando esse desmonte. A secretária Marília, ela já entregou o ouro na mão dessas entidades, inclusive da FIENG, como já foi citado aqui, quando ela firmou o tal do projeto de otimização da regularização ambiental, uma aberração onde a FAENG contratou quatro consultorias ambientais para rever todas as normas de regularização ambiental do Estado. E isso com base num processo de doação de serviços e ignorando por completo a necessidade de chamamento público e também o decreto de conflito de interesses com o próprio Estado. Ou seja, vamos de novo sublinhar o escárnio, nós temos um corpo técnico no Estado que não é consultado, que não participa da formulação das políticas públicas quando temos a competência de participar, mas eles contratam a FIENG para fazer a revisão do nosso licenciamento, do nosso conjunto de normas? Como que isso é permitido dentro de um governo sério? Como que isso é legal? Como que isso já não está no Ministério Público sendo anulado, sendo criminalizado? Como essas pessoas do alto escalão do SISEMA já não estão portando duas pulseirinhas idênticas com a corrente no meio? Saindo daquela cidade administrativa, há uns chamados, um escárnio. É público e notório, inclusive, divulgados na imprensa formal, os indícios das relações dessas pessoas do alto escalão e da própria secretária com deputados que articulam projetos de leis que são de interesse desse grupo político, que envolve a mineração, o agronegócio e a indústria imobiliária. Como a MP 1151, relatada pelo deputado federal José Vitor, do PL, e a MP 1150, que foi objeto de várias emendas desse mesmo deputado e que é um dos parlamentares com indícios de realização de indicações para integrar os seus favorecidos nos altos cargos da secretaria. Inclusive, vocês falando da farra dos táxis, táxis que são firmados para empreendimentos que não foram licenciados, não houve sequer uma auditoria. José Vitor foi superintendente do Triângulo Mineiro. Cadê uma auditoria na farra dos táxis que rolou lá? Não estou dizendo que teve algo errado, porque nunca é feita auditoria nessa secretaria. Então, como é que a gente sabe que teve algo errado? Eu só sei que eu trabalhei no jurídico nessa época e nunca antes tivemos tantos táxis para tudo e nunca depois tivemos. mas que dia que foram lá pegar esses processos? Também, muito evidente, com várias notícias divulgadas na mídia, vem apontando os lobbies do deputado Noraldino Júnior dessa casa, do PSC, junto ao licenciamento de mineradoras na SEMAD. Assim como diversos outros deputados da base governista que são mencionados em testemunhos que circulam nos bastidores de cada desmonte ambiental que presenciamos dentro da secretaria e que, eventualmente, vão parar na imprensa com maior ou menor repercussão. Para finalizar, como servidor, em nome de milhares de servidores e servidoras que têm a sua voz representada por mim aqui nesse ato, eu preciso salientar que se a secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais, se ela se considera uma pessoa séria, ela deve pedir exoneração desse cargo. Se ela é uma de nós, como servidora de carreira, como ela gosta de ressaltar em seus discursos políticos, ela deveria renunciar em demonstração de que ela própria não é chefe dessa organização criminosa. Se a secretária quer realmente nos proteger de assédio político, então, que inclua nesse projeto de lei a obrigatoriedade de uma lista tríplice, eleita pelos servidores, para escolher qual dirigente de segundo e terceiro escalão dentro da Semad, Fean, IEF e Igan deve tomar lugar para tomar as decisões que são técnicas dentro da nossa secretaria. Porque somos nós que sabemos quem são as pessoas sérias e qualificadas em cada setor. E já está comprovado que nós sabemos disso melhor do que a própria secretária, tendo em vista que o alto escalão do SISEMA hoje é repleto de gente desqualificada tecnicamente e comprometida politicamente com interesses particulares dessas fundações, dessas federações, sobretudo FIENG, FAENG e indústria imobiliária. Caras deputadas e deputados, em qualquer tempo essa seria a oportunidade para nós exigir que se instaurem processos de auditoria em todos os setores da Secretaria Estadual de Meio Ambiente com análise dos processos e tomada de depoimentos das trabalhadoras e trabalhadores. Mas, no atual cenário, isso seria o mesmo que pedir para um lobo vigiar o galinheiro. Então, já não temos respostas contundentes nem mesmo quando testemunhos e documentos são entregues pessoalmente na mão da Secretária de Meio Ambiente. Tem um relato, tem provas sobre isso. Então, nos resta pedir, demandar, exigir dessa casa que se elabore, que se abra uma CPI. Uma CPI que tenha competência e os meios para tomar o depoimento dos servidores e das servidoras, para receber a nossa documentação, para analisar as evidências, já que parte dessas conclusões poderão revelar até mesmo que membros dessa casa estão envolvidos diretamente no funcionamento do grupo que veio denunciar. Deputada e deputada que não estiverem envolvidos politicamente vão votar a favor da existência dessa CPI do meio ambiente. E ao Ministério Público precisamos demandar que abra inquéritos sobre essa reforma e a relação dessa reforma com os relatos envolvidos na motivação política para que ela exista, ao menos para suspender os efeitos dessa boiada que está passando até que consigam investigar e caracterizar as responsabilidades. Encerramos esse relato perguntando ao senhor Renato Brandão, presidente da FEAM, que iniciou sua carreira na fundação como estagiário e galgou degrau por degrau sua posição dentro da instituição, como ele se sente frente à iminente extinção de uma entidade que tem o seu DNA na luta em prol da proteção da qualidade ambiental e que já gozou do respeito de outros órgãos nacionais e internacionais. Inclusive, sinalizando que talvez nem seja o Renato a assumir essas novas atribuições, já que ventila entre os servidores a confirmação de que o convite para o novo presidente da FEAM, nessa nova fase poderosa da FEAM, já está feito. O convite já está feito e seria potencialmente um consultor ligado ao lobby das minerações que é um bandido notoriamente declarado e reconhecido. Então, a companheira que fez a fala anterior estava perguntando algumas coisas do que o Renato fará. É possível que o Renato não fará nada, porque, quando essa instituição ficar poderosa, não vai ser mais ele. Além disso, reafirmamos à sociedade mineira que as servidoras e servidores de meio ambiente de Minas Gerais são uma coletividade de pessoas idôneas, comprometidas e qualificadas, que fizeram não só um juramento profissional, como também um compromisso com uma vocação de vida. Amanhã, se esse desmonte for consolidado e essa gente prevalecer, a nossa vida como trabalhadoras e trabalhadores vai ficar cada vez mais difícil, com mais assédio, perseguição, precarização do trabalho e insubordinação anticientífica. Mas, enquanto isso, nenhuma consequência imediata será sentida na vida das pessoas. E é esse o perigo do desmonte ambiental. O fato de que as consequências se prolongam no decurso do tempo impede, muitas vezes, a correlação entre causa e efeito. Mas, daqui dois, cinco ou dez anos, quando você passar por um rio que está podre, por uma cratera de solo contaminada, ou quando desenvolver uma doença respiratória, ou mesmo quando outro mar de lama passar e matar a nossa gente, os nossos ecossistemas, lembrem-se do rosto de Romeu Zema, lembrem-se do rosto da secretária Marília, lembrem-se, porque nós jamais esqueceremos. Obrigado. Pela ordem, presidenta. Uma palavra. Presidenta, agradecer ao Wallace por toda todo esse importante debate, meu encaminhamento, presidente, é que nós formulemos um requerimento para que as notas taquigráficas da contribuição do Alice nessa audiência sejam encaminhadas ao Ministério Público para providências. com certeza. E também dizer que nós estamos em busca das assinaturas para a abertura de uma CPI aqui na casa. A gente parte do caso escandaloso da Serra do Curral, é o pedido que nós estamos fazendo, mas muito cientes de que isso diz sobre muito mais coisas, isso diz sobre o sistema estadual do meio ambiente, sobre o CISEMA. Então, vamos seguir nessa batalha, Wallace. Obrigada pela sua contribuição. pela ordem, deputada. Sim. Presidenta, é uma solicitação. O Wallace é servidor da Superintendência Regional do Meio Ambiente, não é isso? Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro, Sopran, SEMAD. Eu quero lembrar ao governo do Estado de que esta atividade é uma atividade do Poder Legislativo, é protegida constitucionalmente, e que os nossos convidados e convidadas não possam sofrer nenhuma medida de nenhum cargo comissionado do governo por simplesmente atenderem ao pedido, à solicitação de uma comissão permanente da Casa, como é a Comissão de Administração Pública, e vir à Casa apresentar o seu posicionamento, solicitações, enfim. Em que pese, o que o Wallace nos trouxe, ele trouxe de forma muito coletiva, conforme ele mesmo apresentou. Então, quero lembrar ao governo SEMA da importância de respeitar todos os convidados da Assembleia Legislativa com nenhuma medida posterior que possa dar um recado errado de que quem vem ao Poder Legislativo vai ser desrespeitado pelo governo do Estado depois. Então, é um pedido preventivo. Está certo. Agora, José Cláudio Junqueira, doutor em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Boa tarde a todos os presentes, cumprimento a todos, cumprimento a mesa na pessoa da presidência da deputada Bela Gonçalves, a qual agradeço muito o convite. Quero dizer para os senhores que eu fiz uma análise desse PL do ponto de vista acadêmico. Hoje sou professor do Programa de Mestrado e Doutorado em Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável da Escola Dom Helder Câmara, onde ministro, entre outras disciplinas, Política Pública de Meio Ambiente. Mas quero dizer também que eu tive uma vivência prática muito extensa na área de Meio Ambiente, sou aposentado do sistema, sou aposentado da FEAM, trabalhei no sistema ambiental daqui do estado de Minas Gerais por 34 anos, tendo me aposentado em 2012. Esse PL, já foi exaustivamente aqui falado, ele gera uma confusão muito grande e alguns retrocessos que já foram bem mencionados aqui. Eu encaminhei minha análise à Comissão de Meio Ambiente, também às deputadas aqui presentes, e eu vou apenas relembrar alguns pontos e tentar esclarecer algumas questões que já foram levantadas aqui. Para mim, a maior confusão que tem nesse projeto, já bastante discutido, é a questão do licenciamento e da fiscalização. Licenciamento e fiscalização são dois instrumentos previstos na lei federal, na lei estadual, de gestão ambiental chamado de comando e controle. Eles não andam separados, eles andam juntos no mundo inteiro. eu conheço o sistema ambiental de quase todos os países da Europa, dos Estados Unidos e do Japão. Eles andam juntos. É a primeira vez que eu ouço falar que sistema de comando e controle vai andar separado, é essa proposta aqui em Minas Gerais. Isso é completamente maluco, é uma coisa fora do comum. O Renato tentou explicar o licenciamento ambiental e continua aqui no projeto de lei que a FEAM tem suas competências para o licenciamento ambiental. Aliás, eu já até disse para o próprio governo que no artigo 122 há um erro de conceito. A Fundação Estadual do Meio Ambiente tem por finalidade desenvolver e implementar as políticas públicas relativas à regularização ambiental. não. A FEAM não tem essa competência. Ao licenciamento ambiental, regularização ambiental foi um termo concebido aqui no Estado de Minas Gerais no início da década de 90, depois que houve a criação da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Porque a questão ambiental aqui no Estado antes era na Secretaria de Ciência e Tecnologia apenas com a Fundação Estadual do Meio Ambiente. No governo Eduardo Zeredo, quando se resolveu trazer o IEF e o antigo DRH que virou IGAM para o sistema de meio ambiente, nós passamos a conviver com três permissões no Estado. O licenciamento ambiental, na época era autorização por desmate e a outorga do direito de uso de recursos hídricos. Então, foi concebido o termo regularização ambiental, ou seja, um empreendimento para estar regularizado do ponto de vista ambiental, ele tinha que ter a licença, ele tinha que ter a outorga e ele tinha que ter a autorização de desmate, já mudou de nome várias vezes, porque hoje eu não sei mais como é que ela chama. Mas, enfim, hoje acho que é de intervenção em área ambiental, algo assim. Então, não compete à FEAM a regularização ambiental. a regularização ambiental competia ao Conselho Estadual de Política Ambiental ou às suas câmaras especializadas, que depois passou para as superintendências regionais, em alguns casos, e para o COPAM outros. Uma coisa que a gente sente muita falta aqui nesse projeto é o COPAM, é o órgão principal de meio ambiente do Estado, quem deu origem a todos em 1977, o primeiro conselho no país que incluiu a sociedade civil. Exatamente, qual era a ideia do professor Zé Israel Vargas? Que nós tivéssemos a deliberação da política ambiental por um órgão colegiado com a participação da sociedade civil. Isso, aos poucos, foi se perdendo, se perdendo. Hoje, no projeto de lei, a gente não vê nenhuma importância do COPAM, ele não aparece aqui. Até porque a própria sociedade civil recentemente se retirou do COPAM, porque estavam apenas, como já foi dito aqui, legitimando o ápice, porque a Secretaria do Meio Ambiente, isso aqui foi denunciado, hoje, todos sabem, todos comentam, é refém da FIENG. Hoje, a Secretaria do Meio Ambiente, o COPAM, é refém da FIENG, do Poder Econômico. A sociedade civil se retirou porque ela não viu mais espaço para ela se manifestar lá. Como que uma Câmara de Mineração que tem 12 conselheiros, oito são mineradores, oito estão lá só para defender o interesse minerador, o que quatro conselheiros, na melhor das hipóteses, podem fazer? Então, sabe, eu acho que há que se rever essa questão da regularização ambiental. Eu acho, como já foi dito aí, que o licenciamento voltar a FEAM é uma coisa correta do meu ponto de vista, porque a estrutura política dos órgãos ambientais é que a secretaria deve ser o órgão político para diretriz, supervisionar, como está dito aqui no artigo da secretaria, mas não para executar. O licenciamento deve ser executado por um órgão independente. E a Lei Complementar 140, que regulamentou a Constituição Federal, ela diz que quem tem competência para fiscalizar o licenciamento ambiental é o órgão licenciador. Então, se isso permanecer desse jeito, é muito maior a insegurança jurídica, porque nós vamos ter ações de inconstitucionalidade, porque vai contrariar a Lei Complementar 140. Agora, a Lei Complementar diz, bom, a fiscalização pode ser feita por vários órgãos, mas a do licenciamento tem que ser feita pelo órgão licenciador. Agora, criar uma subsecretaria, ou permanecer uma subsecretaria de fiscalização nos moldes que estão aqui, você vai criar um conflito enorme, porque, olha só, a lei diz que as unidades regionais que hoje são da SEMAD passarão a ser da FEAM. Mas, por outro lado, diz também que a subsecretaria de fiscalização terão nove unidades, quer dizer, dar a entender que essas unidades que estão, que são essas regionais que hoje existem no Estado, elas vão ser da FEAM, mas lá dentro vão ter pessoas que vão ser comandadas pela SEMAD. Ora, na minha opinião, e eu tive essa experiência prática, a fiscalização não deve ser comandada pela SEMAD. A SEMAD é um órgão político. Ela, há injução política, sim. Tudo isso que a deputada Beatriz Serqueira falou aqui é verdade, e sempre foi. Há injução política, eu sou testemunha disso, eu fui exonerado duas vezes por conta disso, porque há pressões políticas na fiscalização e no licenciamento. Não vou dizer que a FEAM não seja isenta disso, mas ela está mais distante. Então, o licenciamento e a fiscalização na FEAM seriam mais adequados. Aqui não fala nada do IEF e do IGAM, mas eles continuam com a sua fiscalização. Quem tem que fiscalizar a outorga é o IGAM. Quem tem que fiscalizar o desmatamento ou a supressão de vegetação tem que ser o IEF. Eu acho que a secretaria pode até ter, deve ter diretrizes para fiscalização, etc. e tal, mas não para a execução da fiscalização. Então, eu acho que essas são questões, deputados, que devem ser corrigidas. Eu acho até por uma questão de política ambiental, vamos dizer, acho que Minas Gerais, que já foi exemplo de política ambiental para o país, eu acho que é uma tristeza verificar esse retrocesso que esse projeto, nessa confusão que faz de regularização ambiental com fiscalização ambiental e com licenciamento ambiental muito grande. Bom, além dessas questões, que eu acho que é a questão mais básica aqui, eu queria pontuar mais dois pontos. Um, o pessoal já, o Dumanio Osão já levantou a questão da Secretaria de Agricultura, acho que é bom fazer atenção, porque solos não é meio ambiente, diferente. Ora, quando a gente vê o artigo 225 da Constituição, que diz que nós temos direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, estamos falando de qualidade do ar, de qualidade das águas, de qualidade do solo e de proteção da biodiversidade. E agora, a política de solo vai ficar na agricultura? Há mais tempo, nos anos 2000, foram criados no sistema de meio ambiente ou na estrutura administrativa do governo, os núcleos de gestão ambiental, os NGA, que era para transversalidade da questão ambiental em todas as secretarias. Me chamou a atenção que apenas na Secretaria da Agricultura, artigo 15, quando dá estrutura da CEAPA, dá núcleo de gestão ambiental NGA. Minha pergunta é, por que não tem NGA nas outras secretarias? Por que só na Secretaria da Agricultura? Isso me soa um pouco estranho. Acho que era uma questão a ser questionada do governo. E outra questão que me chama a atenção é na Secretaria de Educação. Se a gente pega o artigo 214 da Constituição Estadual de Minas, ele fala que a educação ambiental é o componente essencial e permanente de educação e será desenvolvida de forma articulada com os demais conteúdos. E fala que para segurar a efetividade do direito ao meio ambiente efetivo no Estado, o primeiro item que ele nomeia lá é educação ambiental. E na reforma administrativa da Secretaria da Educação, não há uma só menção à educação ambiental. Então, acho estranho isso, o discurso de todos, educação ambiental, é isso que precisamos em todo, e não há, a Secretaria da Educação não se preocupe, a Secretaria da Educação numa estrutura enorme, não tem nada de educação ambiental. Lá na Dona Eoder, nós temos um programa de extensão, trabalhamos com mais de 200 escolas para redução do consumo de água, de energia, de geração de lixo, plantação de hortas orgânicas, e nós não temos uma interlocução muito direta, porque as pessoas que falam em educação ambiental na Secretaria da Educação estão numa gerência de temas especiais, quer dizer, educação ambiental está diluído no meio de outros temas especiais. Eu até sugeri uma emenda que fosse criado pelo menos uma assessoria de educação ambiental na Secretaria da Educação. São essas as minhas considerações, eu enviei essa análise detalhada para os deputados aqui presentes, para a própria Comissão do Meio Ambiente, e desejo sorte e sucesso aos deputados para ver se, pelo menos, deixa um pouco menos pior, principalmente, a área de meio ambiente, porque eu acho que a insegurança jurídica vai aumentar muito se esse projeto for aprovado dessa maneira, principalmente com essa confusão de fiscalização na Secretaria e na FEAM. Obrigado. Obrigada. Muito importante essa contribuição também. Pessoal, nós vamos passar agora, eu vou pedir para todos, a gente vai ter ainda, quem do governo queira também se manifestar ao final, mas, assim, aquela correria, nós queríamos ter feitas várias audiências públicas, porque cada temática dessa merecia uma audiência pública própria. Infelizmente, nos foi dado o espaço de uma audiência pública para tratar temas diferentes e de tamanho e complexidade. Então, por isso, algumas pessoas tiveram que esperar tanto tempo para falar. A gente vai passar para o tema LGBT, mas, em função da agenda do promotor, Afonso Henriques, procurador de justiça, eu queria só passar para ele, que vai tratar do tema da mesa de diálogos, que também está ameaçada na reforma administrativa, e depois a gente passa para a temática LGBT em seguida. E volta depois para a Tênis. Muito obrigado, presidente dessa reunião, deputada Bela Gonçalves, também vai ter um abraço especial na deputada Beatriz Serqueira, e agradecer a oportunidade de estar aqui com a Assembleia Legislativa mais uma vez discutindo as questões relacionadas aos conflitos urbanos e rurais, aos chamados conflitos sócio-jurídicos. Quando tratamos desse tema, que sempre foi imerso em questões ideológicas, a gente tem que fazer algumas considerações que se fazem necessárias, e também para que os próprios deputados tenham conhecimento do que representa, por exemplo, a mesa de diálogo no contexto da administração pública. Eu só gostaria de ressaltar que eu sou procurador de justiça, coordeno o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Conflitos Agrários desde que ele foi criado em 2001, já passando aqui por vários procuradores-gerais. Eu faço parte de um grupo de trabalho no Conselho Nacional do Ministério Público de Insegurança Alimentar e Pop Rua, participo também de um grupo de trabalho na Procuradoria-Geral da República que trata sobre a questão da reforma agrária, pertenço a um Grupo Nacional de Direitos Humanos do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais onde tratamos desse tema intensamente. Não é possível a construção de uma sociedade sem alimentação, sem moradia, e esse tema aqui, ele envolve diversas vulnerabilidades, na verdade, são sobreposições de vulnerabilidades. é moradia, é alimentação, é escola, é saúde. Costumo dizer dentro do Ministério Público que a área de conflitos agrários, de conflitos urbanos, reúne praticamente todas as vulnerabilidades dos idosos, dos deficientes, etc. Muito bem. Dentro desse contexto, e aqui a gente sabe que a abordagem tem que ser rápida, a gente vem destacar, praticamente, como uma forma de depoimento, o nosso pensamento, o nosso entendimento do que significa a mesa de diálogos que é do governo estadual. Eu participo dessa mesa de diálogo desde quando ela foi criada. E a importância dessa mesa de diálogo na resolução efetiva dos conflitos, esses conflitos coletivos, eles apresentam singularidades que só através da reunião de diversos atores que funcionem nessas causas é que a gente busca a solução. Nós tivemos aqui, junto na mesa de diálogos, e junto com a participação do próprio governo do Estado, algumas soluções importantíssimas relacionadas com conflitos urbanos e rurais. De forma que essa mesa de diálogo é, para todos, muito importante, mas é muito mais importante para o próprio governo do Estado. Quem conhece e trabalha nela vê a importância desse mapeamento, a importância de algumas ações de Estado poderem ser executadas diante daquela oportunidade plurima que ocorre nas reuniões da mesa. Eu posso assegurar, senhor governador do Estado, aos deputados da sua base aliada, eu posso assegurar com toda a convicção de que essa mesa é muito importante como instrumento de governança. Em Minas Gerais, hoje, é o que se tem, inclusive, no sentido da mediação e da conciliação. Nós, infelizmente, temos uma vara agrária que não vem cumprindo, ao nosso viso, a sua função condicional, notadamente, de deslocamento ao local dos conflitos. quem tem feito isso com uma equipe extremamente reduzida e fazendo essa composição é a mesa de diálogos. Esse depoimento tenho que fazê-lo porque eu faço isso dentro do Ministério Público, nos meus relatórios que são escritos, todos, documentados. Tudo que estou falando aqui faço internamente no MP. As pessoas que têm, no caso aqui do Freire e o Wander, das próprias deputadas e daqui de lideranças como a gente está vendo aqui de luta pela moradia, esse é um depoimento que nós vamos escolher independentemente de convicções políticas e ideológicas. Essa mesa, ela sobrepassa isso. Essa mesa, ela não se importa com essas questões. Senhoras deputadas, a mesa não trata de questões ideológicas, essa mesa não expõe o governo do Estado muito pelo contrário. ela abraça essa causa de conciliação e de mediação e com a força de uma composição bastante, vamos dizer assim, heterogênea, Ministério Público, Defensoria Pública e ali a gente construindo aquilo que tem sido a única, a única seara de mediação, a única seara de conciliação. Portanto, senhoras deputadas, com quem convivo há muitos anos e trabalhamos muitos anos nessa questão da luta pela reforma agrária e pela moradia, venho aqui encerrar esse depoimento agradecendo a oportunidade de fazê-lo e, ao mesmo tempo, cumprindo um dever que é meu, estou lá desde que essa mesa foi criada. Muito obrigado e que os nossos deputados, o nosso governo do Estado se iluminem com essa questão e possam tocar isso, deixando a mesa trabalhar do jeito inclusive que ela está, melhorando na sua estrutura, mas elas têm feito um trabalho fenomenal para o Estado de Minas Gerais e que a gente tem procurado exportar também para o Brasil. Muito obrigado. Muito obrigada, Afonso Henriques. Obrigada. Vou passar agora para a Mariana Septimo. Mariana Rosa? Isso, para fazer uso da palavra também sobre a temática LGBT. E, Mari, vou contar para você uma coisa. O tema que vai pegar fogo amanhã é esse, infelizmente. Boa tarde. Gostaria de saudar as deputadas, saudar todo mundo que está presente. De fato, precisaríamos de audiências públicas para tratar de cada um desses temas. A mobilização do movimento social não foi possível da forma como deveria ter sido feita pelos trancos e barrancos quando se conduz uma proposta tão importante de alteração da organização da administração pública do Estado de Minas Gerais. São temas muito relevantes e para a comunidade LGBTQIA+. Todos esses temas importam, porque eles se entrelaçam na vida. Enquanto coletivo, que atua aqui em Belo Horizonte desde 2016, Brejo das Sapas, vemos em diálogo da construção da Associação Lésbica de Minas Gerais e da Organização de Mulheres Negras Ativas que se uniram para conduzir as lutas em torno dos direitos sociais, políticos, econômicos e culturais, entre eles o do meio ambiente, o da moradia, da educação, da saúde. E todos esses temas estão tratados na reforma administrativa. Então, realmente, teria que ter um tempo mais hábil para conduzir esses debates envolvendo toda a sociedade civil. Então, já fica um questionamento de como está sendo conduzido esse processo, algo que já foi levantado por outras pessoas aqui. Em relação à proposta original do governador Romeu Zema, vemos uma timidez muito proposital em tratar dos temas da comunidade LGBT, QIA+. E vem isso num dispositivo de combate à terminologia gênero, em que muitas das nossas companheiras, inclusive organizadas em Conferência Mundial de Mulheres no ano de 1995, entenderam que o termo gênero abarcava um alcance maior do debate dessas questões que envolvem nosso dia a dia, nosso cotidiano de família enquanto pessoas, enquanto identidade, enquanto existências. Quando falamos de gênero, estamos debatendo os papéis sociais que nos foram designados socialmente, culturalmente. E isso vai balizar toda a nossa conduta, nossa vida, nossa forma de se expressar no mundo. E por isso as sexualidades são importantes, serem debatidas. E aqui a gente teve o debate sobre as polícias penais, debate muito relevante dentro do sistema carcerário. E eu estive na Jazon, a albergaria, recentemente. Pude estar com minhas companheiras, mulheres trans e homens cis gays ali naquele local. Pude ver o defasamento dos policiais penais ali naquele local também. Sabe, a circunstância de trabalho. Então, acho que a gente realmente tem que ter um ponto de vista mais aprofundado sobre o tema em todas as áreas. então, essa ausência tem uma proposta que é o movimento LGBT. Eu já estive, atualmente faço parte do movimento social e posiciono enquanto movimento social, mas eu já estive na estrutura da CEDESI. No ano de 2009, onde tinha aquela potencialização das conferências de direitos. Então, a primeira conferência que era GLBT, na época, eu estive presente nacionalmente. Desde lá, já se reivindicava diretorias LGBT no âmbito municipal, estadual, federal, conselho LGBT que não está no projeto de lei apresentado. Inclusive, já faço uma proposta de emenda, se fosse possível, para as deputadas proporem, não sei ainda se ainda há tempo, mas o Conselho LGBT estadual é uma reivindicação antiga do movimento, porque é por ali que a gente pode, enquanto movimento social, dialogar a respeito das políticas públicas que verdadeiramente importam para a nossa comunidade. E, se a gente não entrelaça o gênero com a raça e com a classe, a gente fica ainda descoberto de muitas questões, porque a nossa comunidade é diversa, a existência dela é diversa. Eu falo aqui, enquanto mulher cis, sapatão, orgulhosa de quem eu sou, mas, para chegar aqui, foi toda uma construção de gênero que eu pude estabelecer, tanto com a minha própria existência, como com a sociedade e com as próprias instituições, porque na escola é um ambiente complicado. A gente fala muito de bullying, mas eu acho que as palavras têm que ser colocadas da forma correta. E a LGBTfobia ali é existente, o racismo é existente, o capacitismo é existente, e a gente tem que lidar com esses problemas. Aqui a gente tem uma emenda, a emenda número 42 do deputado Sargento Rodrigues, que propõe a retirada do termo de gênero justamente das políticas educacionais. Já na proposta original, já não existia quase nem menção das políticas públicas relacionadas ao tema de gênero e de diversidade sexual. E ainda vem um dos nossos representantes, eleitos, propõe a retirada de um tema tão importante, tão relevante, ainda mais quando a gente, na circunstância atual da nossa sociedade, estamos sofrendo os ataques violentos nas escolas, chacinas, e a gente tem que se deparar, sim, com o tema de gênero. Quem são essas pessoas, esses criminosos que aderiram a uma pauta anti-gênero, que se apropriaram disso, de masculinidades que, infelizmente, são tóxicas, que resolvem os problemas das desigualdades sociais a partir da violência, porque, sim, estamos em uma sociedade com muitas desigualdades sociais, raciais, de gênero. Mas quais são as ferramentas, quais são as possibilidades de a gente poder conversar sobre os conflitos, inclusive no ambiente escolar? Eu acho que não é como militarização quando muitos propõem. E não é só um machismo, a gente tem debates sérios, aprofundados, todo o movimento social já entendeu. E a sociedade como um todo tem que entender isso. Não adianta a gente interceder nas escolas com mais polícia, reivindicação de mais polícia, mais militarização para resolver problemas que se destinam às desigualdades sociais, que a gente sofre no nosso cotidiano. Então, de fato, emendas como essa não podem ser acatadas, no meu ponto de vista, são inconstitucionais. Eu também sou jurista, atuo na advocacia popular. Então, posso dizer a respeito disso, que vai contra tanto a tratados internacionais como a nossa Constituição Federal. E também propostas que a gente vê aqui de emendas, criando e ampliando escolas militares no interior de Minas Gerais. Então, não poderia deixar de mencionar isso quanto a um contrassenso desse governo atual, de entender que a militarização é a saída para a resolução, para a educação e para a resolução dos nossos conflitos. Não é uma visão romântica. Entendam, por favor. Não é romantismo. Viver de forma digna, expressando quem a gente é, podendo ter uma casa, uma moradia, para a gente poder viver, a se alimentar, um ambiente educacional que não seja hostil para essas existências, isso não é romantismo, isso é o básico. É o básico de direitos humanos. Então, eu gostaria, de fato, eu sei que a circunstância é de disputa, estamos em disputa política a respeito dos entendimentos como deve ser conduzido o nosso Estado de Minas Gerais, mas realmente eu gostaria que se desse uma ampliação dessas oportunidades de fala para quem realmente está na base, está vivendo lá nas ocupações, reivindicando luta e moradia que são da comunidade LGBTQIA+, que estão ali com o pé no chão e sabem muito bem onde que a violência se apresenta. Então, gostaria de agradecer a oportunidade em caminhar nesse sentido, dessas possibilidades de alteração nesse projeto se ainda for possível. Espero que sim. É possível, sim. Inclusive, fui ali atrás, Mari, justamente para apresentar na APU agora, porque a gente fica tão na lógica de resistir contra os retrocessos que, às vezes, a gente deixa de pautar o avanço. Beatriz Serqueira estava aqui colocando que ela tem um projeto de lei para a criação do Conselho, mas na reforma administrativa também cabe. Então, estamos fazendo ali uma emenda agora para a criação do Conselho. Está bom? Vamos que vamos. Queria chamar agora o Maicon, que é presidente da Celos MG. Obrigada pela paciência de esperar. Muito bom te ouvir. No primeiro, eu quero até saudar essa reunião. Dizem aí, a gente ouve alguns deputados falando que a direita vive, mas a esquerda vive na Assembleia. Então, eu acho que é importante que a gente tivesse mais espaços de diálogo. Bom, e também dizer um pouco do nosso constrangimento, do movimento social. O Celos é uma instituição de 20 anos, a gente é reconhecido nos espaços públicos e sociais pela formação e pelo controle social, e nós fazemos controle social. Nós estamos presentes em vários conselhos, mas, assim, verificar, constatar que nessa mudança administrativa nós fomos mais à margem do que já estávamos, isso não tem precedentes nem nos governos do PSDB. É assustador, é assustador. Eu queria estar aqui discutindo outras coisas, política pública, conferência, conselho, queria estar discutindo cultura, mas nós estamos discutindo de novo estratégias de resistência, de não nos deixar sermos apagados por uma política de isolamento, que a gente sabe que eles fazem é isso mesmo, desmobiliza, tira recurso e a gente vai ficando para trás com as coisas. Bom, nós temos em Minas Gerais uma coordenadoria LGBT que é inoperante porque ela não discute as políticas públicas como deveria, não discute o orçamento como deveria e ficou reduzida a uma discussão dentro da segurança pública, melhor dizendo, dentro do sistema prisional. quais são as interseccionalidades que estão sendo construídas pela coordenadoria? Onde está a coordenadoria na discussão da saúde sobre o ambulatório trans, por exemplo, os dois ambulatórios trans? Onde é que a presença na discussão da temática da secretaria está lá, na saúde? Qual é a presença da coordenadoria no debate da saúde mental da população LGBTQIA PN+, que é gravíssima por diversos motivos, inclusive por essas omissões do Estado? Onde é que está o debate da coordenadoria com a educação? Cadê, Bia? A nossa coordenadora nos ajudando a criar mecanismos dentro da educação para pensar o ensino sobre a sexualidade humana? Não é? Nós temos que discutir isso nas escolas. A obrigação dessa coordenadoria é nos ajudar a pensar como, em que ponto. Embora o ensino, esse novo ensino médio seja uma grande falência, mas temos que pensar mecanismos para poder dar conta disso. onde é que está... Exatamente, revogação já. Onde é que está a política LGBT do Estado de Minas Gerais discutindo com a cultura? Cadê o Estado chamando os agentes e as agentes culturais para conversar? Nós somos um povo potente, nós temos artistas drag queens, nós temos estilistas, atrizes, atores, cantores, cantoras, músicos, DJs, uma infinidade, artistas plásticos, nós somos um povo muito... É uma comunidade muito rica. Cadê a nossa coordenadoria para discutir com a cultura? A política LGBT foi reduzida às prisões. E vou dizer para vocês, especialmente para o representante do governo estar aqui, nós somos muito mais do que pessoas aprisionadas, privadas de liberdade, muito mais. e, com isso, não estou dizendo que lá sejam muito menos, até porque estão lá, porque não existiu nada disso. Política pública, para nós, é cultura, educação, saúde, esporte, tudo. Prisão, para nós, não é política pública. Agora, nos assusta ainda mais que este governo aprova esse projeto, falei isso na nossa última audiência da população não binária, é um governo que não nos chama para o diálogo. Isso que eles fazem aqui, com essa reforma administrativa, eles fazem com o movimento social, com a população, com a política LGBT, o tempo inteiro. Cadê nós no diálogo? Cadê nós para discutirmos isso com o Estado? Não nos chamam. E não nos chamam por uma série de isolamentos. eu acho que o governador devia ter a hombridade do que o presidente Lula faz quando acolhe um governador lá em Brasília, e diz que não quer saber do voto dele. Nós temos um posicionamento, o posicionamento do movimento é a esquerda, mas é obrigação do governador de Minas Gerais, é obrigação da CEDESI nos chamar para o diálogo, independente do polo onde nós estivermos. Então, esse isolamento nos machuca muito, mais uma vez, porque nós sabemos o que precisa fazer, nós sabemos como deve ser feito, e nós não somos chamados para o diálogo. Esse processo de invisibilização, ele existe para responder à base bolsonarista do governador Zema. E me parece, vou dizer assim, à base da extrema-direita do governador Zema. E me parece, deputada Beatriz, muito oportuno, muito oportuno que eles façam dessa forma, porque sabem que o nosso posicionamento será muito parecido com o posicionamento dos outros agentes e das outras agentes que aqui estiveram discutindo outras temáticas, que é um debate sério, é um debate pautado, é um debate que dialoga com a sociedade e com a democracia. Então, enquanto for, enquanto o governador Zema se mantiver, junto com seus secretários, diretores, coordenadores, uma postura antidemocrática, ele vai encontrar a oposição do movimento social. Obrigado pela oportunidade. Obrigada a você, Michael. Eu vou prorrogar a reunião de ofício. Vamos agora, então, escutar o... Vou pedir para tomar assento à mesa do Jairo, do Santos, do MTST, e vamos agora escutar, passar para o tema de terras públicas, onde vamos escutar o Freijo Vander. Ok, boa tarde a todos, todas e todes. Então, sofrei Gilvanda e Luiz Moreira, da Comissão Pastoral da Terra, e quero primeiro assim, parabenizar as nossas queridas deputadas Beatriz Serqueira, e a deputada Bela Gonçalves, e a todos os outros deputados e deputadas verdadeiramente democratas que estão questionando essa famigerada proposta de reforma administrativa aqui do desgovernador Romeu Zema, nosso querido Estado de Minas Gerais. Segundo, eu quero assinar embaixo de todos os questionamentos e críticas contundentes feitas aqui se for somar tudo, quase quatro horas de críticas. Deputadas Bela e Beatriz, eu espero que os deputados e deputadas aqui da Assembleia Legislativa não aprovem essa reforma, esse famigerado PL 358, que o desgovernador Romeu Zema mandou para aqui. Porque, de fato, estudando o teor da reforma e ouvindo aqui em quase quatro horas, não temos mais dúvida, não. Esse projeto de lei 358, oficialmente chamado de reforma administrativa, na prática é uma deformação administrativa, é um desmonte da estrutura do governo estadual que deveria, se quiser, reformar alguma coisa para viabilizar, cuidar bem, de forma justa e ética, do povo mineiro e também cuidar do meio ambiente e toda a biodiversidade. Mas o que faz é tentar passar a boiada e, na prática, asfixiar os órgãos do Estado para agradar cada vez mais os grandes interesses do grande capital em Minas Gerais. E aí nós não podemos esquecer o ditado popular, diga o que você faz que eu direi quem você é. Se o desgovernador Romeu Zema teve a cara de pau de mandar um projeto de lei aqui para a Assembleia Legislativa para aumentar o salário dele em 300%, passar o salário dele para cerca de 42 mil reais por mês, nós não podemos esperar nada de bom, não. E o que que significa isso? Um salário para o governador de 42 mil reais e aumentando também todo o secretariado por ano 500 mil reais no bolso do governador só de salário. Em quatro anos dois milhões de reais só de salário que o Romeu Zema vai receber agora recebendo mais de 40 mil por mês. É um absurdo isso? Isso é usar política para enriquecimento ilícito. Alguém estar na chefia do governo de um Estado como Minas Gerais em quatro anos você receber dois milhões de reais em salário. Isso é uma infâmia, uma imoralidade. Isso, Romeu Zema, um salário desse tamanho significa cuspir no rosto de quase um milhão de famílias que em Minas Gerais estão sem moradia, sem terra, cuspir no rosto de milhões de mineiros e mineiras que estão desempregados e que não recebem nenhum mísero salário mínimo. Depois eu queria reforçar aqui a fala do nosso querido procurador, doutor Afonso Henrique de Miranda, que chamou atenção aqui, deputada Bela e deputada Beatriz, para a importância e a necessidade de se fortalecer a mesa de negociação do governo de Minas com as ocupações urbanas e com as ocupações rurais em todos os conflitos socioambientais. Nove anos de existência dessa mesa, nós somos testemunhas, contribuímos desde a criação dela lá em 2014. Em outubro de 2021, nós da Comissão Pastoral da Terra, com a participação dos movimentos sociais do campo e da cidade, soltamos um relatório que está no site cptmg.org.br mostrando que no estado de Minas Gerais tinha naquela época e continua hoje mais de 300 ocupações do campo e da cidade que estão com a espada de Damocles na cabeça que é liminares de reintegração de posse. Então, assim, nós sentimos nojos de dizer que está a intenção que foi aí, parece que está sendo barrada, mas de colocar a mesa de negociação para ser coordenado por um bolsonarista da Casa Civil. Isso é inadmissível. Nós já fizemos a audiência pública aqui na Comissão dos Direitos Humanos pedindo e implorando que a mesa de negociação precisa ser fortalecida e empoderada em funcionários, em estrutura, em mecanismos e jamais ser asfixiada. Outro ponto aqui, gente, essa história de levar o licenciamento ambiental para a FEAM é uma tragédia. Há 19 anos atrás, 2004, deputada Bela, nós fizemos e aconteceu aqui na Assembleia Legislativa uma CPI contra a mina Capão Xavier da mineradora Vale e uma funcionária da FEAM, Fundação Estadual do Meio Ambiente, no depoimento dela aqui, quando a gente apertando, falou, mas vocês da FEAM não estão fiscalizando as mineradoras, não? Ela falou, Freire Gilvander, a FEAM não fiscaliza mineração nenhuma, não. Os funcionários da FEAM se limitam apenas a ler relatórios produzidos por funcionários das mineradoras. Falei, ah, é assim? Não é? E depois foi falado aqui também. Então, com esse histórico de incompetência, e eu li, deputada Bela, vindo estar ali no tal do Google, se a gente procura, o que é FEAM? Está lá que a FEAM é um puxadinho, é um dos quartos da grande casa que é a SEMAD, Secretaria do Meio Ambiente. Nessa casa grande tem um cômodo, é FEAM, outra IGAM, outra IEF. Então, você colocar o licenciamento ambiental num quartinho, significa você desresponsabilizar. Eu suspeito, Bela, e peço que seja investigado, que é inconstitucional, é inconstitucional tirar licenciamento ambiental de uma secretaria do governo para colocar numa fundação, fundação que é um bracinho lá. Pelo que eu entendo, a Constituição Federal e várias leis do país que versam sobre licenciamento ambiental diz que o licenciamento tem que ser feito pelo Estado e não por puxadinho igual a FEAM. Outra coisa, colocar o IEF, Instituto Estadual de Floresta, na Secretaria de Agricultura. É a mesma coisa que o tal do desgoverno Bolsonaro fez a nível nacional, por exemplo, colocar militares coordenando a FUNAI, colocar militares coordenando o IBAMA e tudo. Se a Secretaria de Agricultura no Estado de Minas Gerais está no poderinho do agronegócio, da FIENG, das grandes empresas, das monoculturas do agronegócio e o IEF vai para lá, é óbvio que o IEF vai ficar manietado. Bela, deputada Bela, um engenheiro do IEF de uma das cidades do interior de Minas Gerais me disse que, eu não sabia disso, a Polícia Federal, do Governo Federal, compartilhou com todos os estados do Brasil e o IEF tem acesso ao sistema de controle para que analisa tudo, onde é que está acontecendo desmatamento e tudo, ele me mostrou lá assim, falou, João, entrando nesse sistema aqui, eu posso, eu estou aqui nesse município aqui e tal, eu posso ver o município todo pelo GPS e ver se tem algum ponto de desmate acontecendo, qualquer irregularidade, mineração e tudo, na hora, a gente consegue ver tudo acima de um palmo de tamanho, né, ele falou só que a questão é o seguinte, aí eu vejo aqui, estou aqui no município, eu vou lá, detecto que está tendo desmate lá, quando eu clico naquele ponto ali, o sistema já me diz o nome da propriedade, o número, a matrícula, se tem, nome do fazendeiro, da empresa, o perímetro, já mostra tudo, falou, só que aí eu já não posso aplicar a multa automaticamente, eu tenho que mandar para um outro servidor do IEF, lá de Paracatu, lá de Montes Claros, não sei de onde, e aí ele depende de uma autorização lá de Belo Horizonte para ver se vai aplicar a multa ou não, isso é a realidade, e aí, deputada Bela, o depoimento aqui dos vários representantes do governo de Minas, me fez lembrar daquele livro do grande filósofo Jean Paul Sartre, chamado Náusea, me deu náusea, me deu nojo, vontade de vomitar ao escutar os representantes do governo de Minas aqui, conversa fiada, lenga-lenga, pensando que nós somos bobos, ninguém é bobo, não, o povo mineiro sabe, e quem ainda não acordou para a tragédia que é essa extrema direita no governo de Minas, vai sentir no próprio corpo a tragédia, porque o que estão planejando é realmente desmontar a estrutura do governo para que o agronegócio, FIENG e as mineradoras possam continuar detonando o Estado. Por exemplo, está dizendo aí que vai, na tal da deformação administrativa, que as florestas plantadas vão sair da responsabilidade do IEF e ficar na responsabilidade da Secretaria da Agricultura. Outra brutal injustiça. Primeiro, que floresta plantada é mentira. Monocultura não é floresta. Para ser floresta tem que ter biodiversidade, tem que ser floresta nativa ou então reflorestado, mas só eucalipto não é floresta. Depois, deputada Bela, nós já sabemos, em Minas Gerais tem mais de 50% da monocultura de eucalipto do Brasil. Então, na prática, essa deforma, essa deformação administrativa é dizendo assim, olha, o Estado que já está todo arrebentado por monocultura, agora essas áreas degradadas pela monocultura do eucalipto, isso fica agora com a Secretaria do Agronegócio, que é a Secretaria da Agricultura. Mais uma injustiça. Outra injustiça é que essa deformação administrativa que o Zema propôs aqui para a Leng, ela é fruto da tal da tecnocracia. quer dizer, um monte de técnicos que está dentro do ar-condicionado, longe da realidade do povo e monta todo um esquema inspirado lá no tal do, aquele ministro lá do antiambiente, de passar a boiada, como é que nós vamos passar a boiada aqui em Minas Gerais? Então, não escutou o povo, é um absurdo, essa reforma está sendo empurrada com velocidade aqui na Assembleia, sem discussão com a população. Ainda bem que o irmão alertou aqui, querendo entregar parte para as tal das ONGs. Você me fez lembrar, meu irmão, tem ONGs filantrópicas e ONGs pilantrópicas. Estão querendo entregar para ONGs pilantrópicas, pilantrópicas. Um absurdo um trem desse. Então, retirar funções imprescindíveis da Secretaria de Desenvolvimento Social, a C10, asfixiar o IEF e reduzir a missão da SEMAD resultará em enfraquecimento do governo e em maior ingerência do grande poder econômico no Estado de Minas Gerais. E outra coisa que temos, quando ouvi aqui os representantes do governo aqui, eu senti nojo, porque além de ser conversa fiada, é uma contradição com a realidade. nós da Comissão Pastoral da Terra, junto com os movimentos sociais que temos atuação em todo o Estado de Minas Gerais, a gente já sabe que hoje Instituto Estadual de Floresta, Polícia Ambiental, IGAM, essas várias estruturas do governo de Minas, na prática, sob um comando, estão usando política de duas pedras e duas moedas. Aí, é rigorismo em cima dos pobres. Se um pobre lá de um pequeno agricultor corta um pau de lenha lá para fazer o almoço, para sustentar a própria família, está lá, Polícia Ambiental, IEF, multando. se as comunidades tradicionais estão vivendo lá na região há muito tempo, aí cria-se um parque estadual, o parque invade o povo, o povo e comunidade tradicional, aí chega IEF multando, Polícia Ambiental multando, então enche de multa os pequenos proprietários, os pequenos em Minas Gerais, agora os grandes, cadê multa? Como a companheira aqui do Manelzão falou, a mineradora CSN contamina aqui o Rio das Velhas, que nos últimos dias está avermelhado, com mortandade de peixes, quer dizer, 60% do abastecimento de Belo Horizonte, região metropolitana, vem do Rio das Velhas, provavelmente a Copasa esteja servindo para o povo já metais pesados, isso aí, cadê Fean, cadê Semade, cadê os órgãos de fiscalização? aí dá só a multazinha lá que ela vai recorrer e daqui a 10 anos não paga mais. Concluindo aqui, falem tanta conversa que não, porque nós queremos ter mais produtividade, não sei o quê, a mineradora Santa Paulina, que está com a mina paralisada há 60 anos em Ibirité, aqui na região metropolitana, está lá pressionando o povo de Ibirité e já em colúio com o prefeito de Sarzedo, dizendo que a Semade já deu uma autorização para ela minerar lá sem licenciamento ambiental, dizendo assim, não, tem umas crateras aí há 60 anos, então a Semade deu uma autorização para nós aqui que a gente pode retirar um milhão de toneladas, mas isso não é mineração, não, porque nós não vamos mexer na pedra, não, sendo que as crateras da mina Santa Paulina está coladinha no manancial público de Taboões, que é um dos quatro mananciais que abastece mais de 200 mil pessoas de Ibirité, toda a região do Barreiro e agora a Semade concluindo isso. Para finalizar, deputada Bela, se fosse essa beleza que eles falam aqui, os representantes do governo, Minas Gerais não estava nos últimos anos sendo apontada pela Comissão Pastoral da Terra que soltou agora dia 17 mais um livro sobre os conflitos no campo e nos últimos anos no Estado de Minas Gerais Estado campeão em trabalho escravo, um absurdo trem desse e escravidão acontecendo nas monoculturas, cadê as áreas ambientais do governo do Estado para não deixar isso acontecer. depois termino dizendo aqui que eu sou testemunha também de ver nas reuniões da tal da CMI, Câmara de Atividades Minerais do Copan, que acontece ali um teatro de horrores, uma casa de horrores, são 12 conselheiros lá, cinco representantes das mineradoras, outros cinco representantes do governo de Minas e um representante do Cefete e outro representante de uma ONG ambientalista. Sempre as votações são 10 a 1 ou 10 a 2, 10 a 1, 10 a 2. Pode ser. Então, assim, o governo de Minas está liberando todos os grandes projetos que estão levando ao abismo. E encerro dizendo que a sirene está tocando só nos municípios onde tem aí barragem ameaçando a romper, não. As sirenes da emergência climática que está provocando eventos extremos cada vez mais letais, está tocando todos os dias. Outro dia, tocou lá no norte, no litoral norte de São Paulo, matou mais de 50. Há três anos atrás, tocou aqui em Minas Gerais, 63 mortos em Minas Gerais, só que em Belo Horizonte uns 13 mortos. Então, gente, pelo amor de Deus, vamos caminhar no rumo da vida, criar condições ambientais, respeito à dignidade humana, respeito à natureza e fora essa reforma desse PL 385, que na prática é um desmonte que o Zema está querendo fazer em Minas Gerais. Muito obrigado. Obrigada, Freijo Vander. Passo agora a palavra, então, para Jairo dos Santos. do MTST. Boa tarde para todos e todas. Boa tarde, Bela, aos presentes. eu queria colocar aqui algumas questões que eu acho que são bastante pertinentes em relação à política de habitação e gestão de terras do governo Zema. Eu acho que vale, primeiro, para ilustrar esse conjunto de trabalhos que acontecem nessa reforma administrativa, que, na verdade, é uma perversão do sentido de Estado e, de maneira muito elaborada por Romeu Zema, cria um programa para promover o desinvestimento público, a falta de gestão em áreas primordiais e a falta de cobertura do Estado para a vida daqueles que mais precisam. vale notar que o Zema, em sua gestão neoliberal, ele tem promovido não só o desmonte das políticas habitacionais, mas a entrega para o capital imobiliário, para o capital imobiliário do mais perverso, daquele mais sanguinário, daquele mais sedento, a gestão de terras do Estado. Então, é importante a gente anotar isso pelo seguinte, quando a gente pega o texto e observa que as terras devolutas e a sua gerência e gestão vão para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a gente apaga o rastro criminoso das grilagens que formaram os grandes latifúndios de Minas. O Freijo Bander bem conhece, o Afonso Henrique que estava aqui também bem conhece, em todo o avanço que a gente pôde ter na investigação de grilagens em Minas Gerais, como foram formados os latifúndios do norte de Minas, onde você tem matrículas registradas que correspondem a 20% da propriedade em que está se praticando a agricultura ali. Onde você tem matrículas registradas que, às vezes, só tem 30% de toda a área explorada pelo agronegócio e vigiada por aquele grande proprietário. Geralmente, são coberturas de grandes canavieiras, são coberturas de plantações extensas de eucalipto. Passar a gestão das terras devolutas para o desenvolvimento econômico não significa só a grilagem continuada, a permissividade com a grilagem que continua, mas significa apagar qualquer possibilidade de se investigar as incorporações criminosas das terras. Não estou falando aqui que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico não vai ter ali aptidão e capacidade de investigar e gerir, não. A questão é que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico está submetida a um conselho, ela está submetida a uma consulta a grandes empresários mineiros. Existe uma forma perversa dessa articulação. A primeira é alegar o capital econômico, alegar esse capital, deixar o poder econômico essa gestão. Da segunda parte, essa sede também vai acumular uma outra função que é incorporar a companhia de habitação de Minas Gerais. Nessa incorporação, segundo a reforma administrativa, a Coab que foi desmontada, que foi desmontada durante a gestão de Zema, essa gestão passada e agora continua o seu desmonte, continua o seu subfinanciamento e o subfinanciamento da sua função, o que vai acontecer é o patrimônio da Coab relevante hoje que sobrou são suas propriedades que estavam a leilão e que ainda estão dispostas para o mercado imobiliário. Qual é o empreendimento de habitação social do governo Zema? Quem é que consegue citar as pessoas que fazem parte do governo? Qual é o empreendimento promovido pela Coab para tratar urbanização, regularização fundiária ou edificação de habitações de interesse social? Nenhum. Nenhum. Eu lembro de uma audiência que estive aqui com a deputada Beatriz Serqueira, em que a gente exigia do presidente da Coab na gestão passada do Zema algum demonstrativo de que a Coab fizesse alguma coisa. E aí o presidente foi citar o Glória em Uberlândia. O Glória que não tem nenhuma rua asfaltada, que não tem sistema de saneamento completo, em que a extensão da rede de água não foi colocada e a única coisa que tem de entrada do Estado ali era a CEMIG, era a luz. Depois de desmontar a Coab, vocês estão passando, o Zema está passando a Coab com o seu único patrimônio que ainda são as terras e as propriedades para a sede, para que esses leilões continuem. A Coab virou não mais uma companhia de habitação, ela virou simplesmente um fundo imobiliário do Estado, ela virou uma imobiliária, ela põe a leilão aquilo que poderia servir a amenizar a violência sofrida pelas famílias sem teto, ela põe a leilão para um mercado de baixíssima qualidade, porque nem o preço, nem o preço ofertado se garante nesses leilões, e aí você tem preço rebaixado leilão a leilão e aí o preço só vai caindo com o intuito de quê? Para que isso seja vendido a baixo custo para o capital imobiliário. É tão perverso essa situação que esse conjunto de Coab como uma imobiliária de esquina e a gestão e a gestão de terras devolutas na mão da sede transforma o governo, aliás, dá ao governo Zema a cara que ele tem, que é de um especulador barato, que é um especulador que serve com sua máxima boa vontade o interesse do capital imobiliário, das mineradoras, das OSCIPs que privatizam o serviço público. É isso. O Zema está aí quando ele começou lá com aquele discursinho de que ele abria mão de salário e tudo mais, fez aquela festança toda com a sua posição e agora está aí com o aumento que é indigno à população mineira que ele propõe para o próprio salário, mas durante esses anos todos ele operou a administração do Estado de Minas Gerais em função de construir essa perversidade, essa sacanagem que é a reforma administrativa, que é dar de vez o patrimônio do Estado de Minas Gerais para os empresários. Encerro aqui minha fala. Infelizmente, nós estamos passando por isso. Eu vou sobre a questão da mesa de diálogo, como bem tratou o Afonso Henrique, como ele abordou com muita propriedade, a gente vem acompanhando a mesa há muito tempo, eu faço parte do Conselho Nacional de Direitos Humanos na Comissão de Direito à Cidade e está aqui o companheiro do MOB, lá da Fazendinha, eu posso citar aqui mais de 146 casos que a mesa de diálogo está diretamente envolvida para a mediação do que quer se impor sempre às comunidades sem teto e sem terra, que é a solução violenta. E a mesa foi, e hoje é o único órgão do Estado que faz mediação. E aí, no texto, até no texto complementar, a mesa está privada da sua capacidade de governança. Ela vai para a Casa Civil sem capacidade de governança e ingerência nos conflitos. A mesa vai virar o quê? Um lugar de ilustração, um lugar figurativo, sem capacidade de resolução dos conflitos. E aí, a gente vai ter uma quadra perversa em que Sejus, que só faz mediação em que cabe conciliação, em que a comissão residual, a DPF 828, só faz mediação e aí com caráter muito vinculado ao proprietário e a mesa perdendo as suas capacidades todas. Sem falar da perversidade que fizeram com a segurança alimentar. Esse Estado aqui está virando, já virou, inclusive, uma extensão pura e simples dos interesses do capital, pura e simples dos interesses dos empresários, sejam das ONGs, seja na gerência do sistema prisional, seja na gestão de terras, seja em qualquer lugar. Infelizmente, Minas Gerais vive o desmonte do seu Estado. É lamentável, de fato. Obrigada, Jairo. E é lamentável, de fato, a gente perceber que várias das pessoas que se preocupam com o meio ambiente, se preocupam com moradias, se preocupam com as terras, estão chamando essa reforma não de reforma, mas de desmonte. Queria passar agora para o nosso último convidado, Matheus Felipe, dos Reis Martins, que é assessor estratégico da CEDESI. A CEDESI foi mencionada aqui várias vezes sobre política de drogas, sobre mesa de diálogo, sobre política de habitação e sobre a questão LGBT. Então, passo para você a palavra agora. Boa tarde a todos os participantes. Prometo não me delongar aqui. Gostaria de cumprimentar a mesa na figura da deputada Bela Gonçalves. Vou tentar ser bem breve, apesar de terem sido vários temas aqui relacionados à CEDESI. Começar voltando lá atrás na política sobre drogas. a gente comentou dessa mudança para a CEJUSP. E é interessante ver o reconhecimento do trabalho da CEDESI até então. Foram citados alguns casos de violações aqui. Eu queria citar só um específico, que é essa da comunidade Doutor Jesus, que foi a reportagem do Fantástico, só ressaltar que essa comunidade é na Bahia. Assim que eu vi, eu me preocupei com isso, ver se o termo já estava encerrado, o que foi feito, de responsabilização. E aí o retorno foi que essa comunidade é na Bahia, mas acontecem violações também nas comunidades de Minas Gerais. E sobre isso, eu quero ressaltar que até o momento da reforma ela ser implementada, a Subpod continua atuando com visitas em loco, orientações, fiscalizando. Foi feita essa pergunta específica para a saúde. Então, no aspecto da CEDESI, a gente fiscaliza em loco, inclusive com a presença da subsecretária, que acompanha isso bem de perto. Então, essa é uma das políticas prioritárias para a CEDESI até então. e uma das razões para essa mudança para a SEJUSP é que está sendo seguida a lógica do governo federal. A gente tem no Ministério da Justiça essa vinculação da Subpod, também tem parte vinculada à saúde. Então, um dos motivos do governo para essa mudança é seguir essa estrutura do governo federal para facilitar a gestão, convênios, mas são válidos todos os argumentos apresentados aqui para aprimoramento dessa proposta do governo. Então, sobre essa transferência da Subpod são essas informações e, além dessa, a gente tem também já construído na CEDESI um plano intersetorial de políticas sobre drogas que foi bastante discutido, apresentados aos 853 municípios, a subsecretária fez essa difusão nas regionais da CEDESI e ele é pautado pela prevenção, pela proteção, o próprio Pedro que comentou, trouxe as contribuições aqui, ele citou que, dentro das limitações, a CEDESI tem atuado com esse cuidado e liberdade e nós vamos continuar atuando nesse acompanhamento das violações de direitos onde quer que a política esteja, é uma política intersetorial, complexa, mas a CEDESI não vai se abster de atuar nesse sentido. Um outro ponto que foi citado aqui foi a questão da mesa de diálogo, essa mudança para a Casa Civil. Dentro das competências da CEDESI, a gente manteve explícita esse acompanhamento da mesa de diálogo também, o próprio Afonso Henrique citou alguns pontos aqui de complexidade da composição dessa mesa, é interessante ver também que ela tem funcionado bem e está na competência da CEDESI, então, para a gente, é ótimo ouvir isso, e essa mudança para a Casa Civil tem a ver com isso também, dessa complexidade, é um órgão que pode fazer articulação com o governo federal, municípios, entre as secretarias de Estado, e atualmente a CEDESI é partícipe e tem essa coordenação também. Então, estaria acumulando essas duas funções, a gente tem restrição de pessoal, então, a mudança para a Casa Civil viria nesse sentido de melhorar essa gestão e ter um órgão que coordene com essa competência de fazer articulação com outros entes, é um nível acima da, é uma secretaria de Estado, mas com esse nível de articulação entre as secretarias, entre entes federados, que a CEDESI atua também, mas a Secretaria da Casa Civil tem mais essa competência para atuar. Além da mesa de diálogo, a gente comentou também, foi trazida a fala aqui sobre a diversidade sexual e gênero, e atualmente a gente tem a coordenadoria que trata dessa diversidade sexual, e a gente tentou, na reforma, fazer um aprimoramento dessa coordenadoria, transformando-a em diretoria, só que, infelizmente, ela não aparece nesse momento, a gente vai ter a regulamentação da lei no decreto, mas a coordenadoria hoje, que é uma estrutura informal, ela vai passar a ser uma diretoria de diversidade, e aí a gente vai poder aprimorar, ter uma estrutura melhor para enfrentamento a essas questões. Realmente, a gente tem muitas ações vinculadas ao público LGBT, associadas à segurança pública, mas a gente também tem outras ações com a cultura, campanhas de divulgação, que foram feitas ano passado com rádio, TV, a gente teve recentemente atuação no Carnaval, que foi o Carnaval para a Liberdade, Então, é uma preocupação nossa ter essa intersetorialidade contra as secretarias, não focadas somente na segurança, e isso vai poder ser ainda mais desenvolvido com essa diretoria agora que vai cuidar dessas temáticas da diversidade sexual. Sobre habitação também, a gente está tendo um aprimoramento da estrutura da C10, atualmente a gente tem uma diretoria de habitação somente, vinculada a uma superintendência, nós vamos ter com o aprimoramento que foi feito aqui na Assembleia, uma subsecretaria de habitação para cuidar do tema, trazer esse tema de forma mais robusta, avançar nessa construção de habitações de interesse social, tem algumas iniciativas já em curso, em planejamento, em conjunto com a Pastoral do Povo da Rua, a gente fez a doação de um terreno para a implementação do canto da rua de forma permanente, e com essa subsecretaria a intenção é potencializar todas essas políticas para que a gente possa ter realmente esse foco no público mais vulnerável, essa tensão que quando vocês trazem aqui a gente sabe que são pontos a serem melhorados, não questiono em momento algum a existência desses pontos, mas estamos tendo esse esforço de tentar melhorar a estrutura nessa proposta. A segurança alimentar permanece na secretaria, nos aprimoramentos que foram feitos, eu acho que eu tratei de todos os pontos aqui de forma objetiva, se tiver algum complemento que vocês queiram que eu responda, e só justificando a ausência da secretária Elisabeth Jucá, ela está nesse momento que eu estou falando da habitação no Fórum Nacional de Habitação lá em Brasília, discutindo a política, buscando a captação de recursos, então, essa é a razão da ausência dela. Obrigada, Matheus, e obrigada pelas explicações. Pessoal, a dinâmica aqui na Assembleia Legislativa é tão intensa e, às vezes, tão perversa e antidemocrática para o debate que tivemos que não só condensar temas densos e difíceis numa mesma audiência pública, quanto hoje é o dia que a APU está apreciando parecer em segundo turno. Vários dos pontos que vocês trouxeram aqui conseguimos incorporar ao relatório que vai ser aprovado daqui a pouco. Vários outros, não. Amanhã, pretendemos fazer esse embate, essa disputa política no plenário também, para que consigamos evitar tantos danos que o governo está fazendo com a reforma administrativa. Queria pedir desculpas por, de fato, não permitir abrir para o público nem estender mais, é porque vai começar agora, o presidente já chegou, vai começar agora a administração pública, então, nós somos obrigados a encerrar essa audiência. Está certo? Então, estão encerrados os trabalhos. Oi. Cumprida a finalidade da reunião, a presença agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada. 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 Obrigada.